Levo a vida cantando Ai lili, ai lili, ai lu Por isso sempre contente estou Do que passou, passou O mundo gira depressa E nestas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, ai lili, ai lu Por isso é que sempre contente estou Ai lili, ai lili, ai lu Um passarinho me ensinou Uma canção feliz E quando solitário estou Mais triste do que triste estou Recordo que ele me ensinou Uma canção que diz Eu levo a vida cantando Ai lili, ai lili, ai lu Por isso sempre contente estou Do que passou, passou O mundo gira depressa E nestas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai lili, ai lili, ai lu Por isso é que sempre contente estou Ai lili, ai lili, ai lu Bom dia Queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita Também deixo aqui o meu alô Para os ouvintes da Rede Doutrina Da Rádio Espaço Espírita Que está retransmitindo a gente aqui E damos início mais um dia Nesse sábado ensolarado Com a família Com a família aqui do Do nossos amigos Laércio Meireles Família Meireles Que está participando aqui A gente vai bater um papo Sobre Chico Xavier Histórias Pessoal lá de Niterói Que teve convívio A mãe do Laércio também Que recebeu Chico Xavier Então vai ser muito legal O dia de hoje Então convido vocês Para escutar E para participar Do evento hoje Que vai ser muito interessante Estamos aqui no estúdio também Com o Carlos E a Bete Sanches Que também estão aqui no estúdio Chico Xavier Que vão participar Chico acho que mandou eles Na hora certa Chegou e trabalhou Então Deixo aqui o meu bom dia E passo a palavra Só vou liberar aqui Para o nosso irmão Igor Que vai fazer uma prece Musicada para a gente Para dar início No dia de hoje Aqui no 13º Encontro Nacional Dos Amigos de Jesus Cristo E Chico Xavier E Chico Xavier Com sua obra Espírita Cristã Direto de Torres Bom dia Igor Que está em Niterói Nosso abraço amoroso Nosso afeto mais e mais Para você Para você irmão bondoso Da gloriosa Minas Gerais Em sua fauna cristalina A verdade exalta e ensina A um homem triste e sofredor De suas mãos o livro esplende A humanidade a dor atende Em clarinada Em clarinadas de amor Vendo é céu Sai divina A terra toda Ilumina Em mensagens do Senhor Para a frente espiritista Para a frente espiritista Avante, avante O amor constrói A Jesus agradeceu Esta manhã Esta manhã Em Niterói Para a frente espiritista Avante, avante O amor constrói A Jesus agradeceu A Jesus agradeceu Esta manhã Em Niterói Nosso abraço Amoroso Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Igor, muito obrigado Por essa prece Em forma de canção Ou essa canção Em forma de prece Bom dia para todas e todos Que estão nos ouvindo Um prazer enorme Nós estamos aqui No décimo terceiro encontro De amigos De Jesus Cristo Chico Xavier E sua obra É encontro de amigos Do Chico E esse encontro Vocês veem Estamos no décimo terceiro Já funciona há tanto tempo E esse ano 2020 Seria aqui em Torres Rio Grande do Sul Por isso que nós estamos Todos em Torres Porque vocês que estão aí Em Niterói Vocês estariam aqui Conosco Se o encontro Rodrigo Do Vivência Espírita Nosso agradecimento Ao Vivência Espírita Vocês todos estariam Aqui conosco Em Torres Se o quadro de saúde Nos permitisse O quadro de saúde Mundial Mas como não permite Nós estamos fazendo online Nós não podemos parar Hoje já é o nosso Sexto dia Começou segunda-feira E com a programação Intensa Hoje à tarde Também tem programação Na verdade Hoje à tarde Tem duas programações A 16 E as 18 Sempre aqui Com o apoio Da Vivência Espírita Que é quem está Permitindo que esse encontro Aconteça Com esse profissionalismo Que caracteriza eles Meu nome é Laércio Meirelles Eu estou de 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 Hoje É Comigo E com os meus irmãos O que é um prazer enorme Meus irmãos e minha irmã Que estão lá em Miterói Vocês estão vendo aí Leonardo Meirelles Amiel Meirelles O Linhão Meirelles Júli E o Fábio Meirelles Introduzir Que a razão Do encontro Ter nos convidado Para poder ter Um momento Conosco É o fato De nós cinco Os cinco irmãos Tem uma sexta irmã Que não está aqui Conosco hoje De nós termos Tido a oportunidade De conviver Em alguma medida Com Chico Xavier Fruto que somos É o depositário Que somos Da amizade Dos nossos pais Linhão e Elemir Meirelles Com Chico Xavier Meus pais Minha mãe Nasceu em lar espírita Minha mãe já desencarnou Ela nasceu em lar espírita Então o espiritismo Na nossa família Tem uma história Relativamente antiga Que remete lá Ao século XIX Ainda E essa Relação Com o espiritismo Fez com que Minha mãe fosse criada Com muito amor A esse Personagem Para ela Já era um personagem Conhecido Chamado Chico Xavier E nos anos 70 Então Ela já Na casa dos 30 anos 35 Mais ou menos Um pouco mais Ela se viu Agraciada Pela oportunidade De conhecer o Chico E a partir daí Eles estabeleceram Uma amizade Uma amizade Que foi Desde o meado Dos anos 70 Até o desencarno De Chico Xavier Então nós Como filhos Com 10 12 15 20 Até um pouquinho Mais Pudemos acompanhar Nossos pais A Uberaba Vimos muitas situações Acompanhamos Muita coisa E é sempre um prazer E é sempre um prazer enorme Para nós falarmos Do Chico Xavier No site Do Grupo Espírita Da Fé De Niterói Jeff De Niterói Vocês encontram Algumas lives Como essa Que nós já fizemos Falando Chico Xavier A de hoje Vai ser um pouquinho Diferente de outras Que nós fizemos Porque a gente Vai se ater Ao tema do encontro Que é caridades Então Como Chico Xavier Inspirava a caridade Então eu já vou passar A palavra Para o povo De Niterói Talvez começando Com o Leonardo Que hoje Cumpre o papel De patriarca Da família É o irmão mais velho Eu vou começar Com o Leonardo Para o Leonardo Contar Porque o título Leonardo Do encontro É Chico Xavier Inspirando a caridade Aí eu queria perguntar Para você Como é que Chico Xavier Inspirou a caridade Aos nossos pais E a família Meireles Como um todo Bom dia a todos Uma alegria Estarmos aqui de novo Para podermos conversar Sobre o nosso Chico Sempre é muito Motivo de muita alegria A conversa a respeito Do Chico Uma figura Que a gente não consegue Compreender ainda Eu estava pensando É o sapo Admirando as estrelas Por mais que ele tenha Palavras Ele não vai definir A grandeza de uma estrela Que nós somos o sapo Mas E lembrando também Que a música Que o Igor cantou É de autoria Do nosso Norberto Norberto Que foi uma das pessoas Que mais auxiliou Mamãe na caminhada Nesse movimento espírita Eu diria que Depois do Chico Era o esteio Que mamãe mais se apoiava Para o Norberto O que o Norberto falasse E eu estou falando Da ligação de mamãe Com o Norberto Foi quando mamãe Estava grávida de mim Ela conheceu o Norberto Já grávida E o Norberto Nunca abandonou Na expressão dele A menina dele Então sempre foi Com muito carinho Que a gente lembra Do Norberto Mas O tema de hoje A caridade E o Chico Mamãe sempre teve Um cuidado De quando ia A Uberaba E ela dizia isso Para a gente Ouçam o que o Chico Está falando Porque ele não joga Uma palavra fora Tudo tem um fundamento Tudo tem um sentido Mamãe conhece o Chico Na década de 70 Mais precisamente Em 73 Quando ele esteve Aqui em Niterói E ficou hospedado Com almoço Na casa da minha mãe Volta em 74 E daí para frente O negócio deslanchou Mais na década E o Chico começa Mas mamãe ia uma vez Por mês a Uberaba Religiosamente Uma vez por mês Dela e papai E nessas vezes Algum de nós Sempre ia com ela E em algum momento O Chico começa A chamar a mamãe Isso em 76 77 Para domingo à tarde Visitar a periferia De Uberaba E mamãe ia com o Chico Papai Algumas vezes nós fomos Ia na casa de um Na casa de outro Levando um alimento Uma palavra Uma prece Uma prece Enfim E mamãe começou a ficar Sintonizada com isso Por que o Chico União da Mocidade Espírita De Niterói Que cada família Cada família E o que impressionou E o que impressionou a dona Neide E ela voltou correndo Falando com mamãe Foi o grau de miséria Que estava A 15 minutos De Niterói E ela insistiu Para que mamãe fosse lá Para que mamãe fosse lá Tinha que ver Tinha muitas famílias Carentes lá Uma miséria Impressionante Esgoto a céu aberto Casa de supapo Barro com bambu E mamãe E mamãe E mamãe Foi para lá Com papai E mamãe adotou O seu José da Maceno Era um senhor Na faixa dos 40 e poucos anos Que havia ficado viúvo Com quatro filhos A mais velha A José Tinha 11 ou 12 anos E o Manozinho Tinha meses E a mamãe Viu as crianças Todas subnutridas E já levou Uma bolsa de compra Bem farta E deixou com eles E ficou de voltar Na semana seguinte Conversaram Enfim Pegaram os dados todos E mamãe volta Ficou impressionada também E volta Na semana seguinte E papai Conversando Com o seu José da Maceno Perguntou a ele E aí Como é que está A comida A bolsa de compra Já acabou Aí papai Você e o seu José Atunciaram comida Para pelo menos 15 dias Uma bolsa muito farta Ah, seu Lineu A expressão dele Nós que tem pouco Nós dá Para quem não tem nada Ou seja O Pocritinha Ele Dividiu com a comunidade Que não tinha nada E aí Entra A atenção de mamãe A intuição De mamãe também Ela entendeu Que ali Ela tinha que fazer Um trabalho Tudo que ela estava Aprendendo com o Chico Era a hora De colocar em prática Ali Então Então A mamãe Juntou com a porção De gente E não adotou Uma família Adotaram a comunidade E o início Foi muito difícil A evangelização Era feita No chão Na sombra Na sombra De árvores Não tinha uma sede Tem foto Tem foto Com a Liele Após uma chuva A situação Toda de barro Porque não tinha asfalto lá Tudo cheio de barro E só tinha Uma calçada Com cimento E mamãe Evangelizando As crianças Nessa única calçada Que tinha cimento As crianças Sentadas No chão O processo Foi evoluindo Conseguiram Esteiras De palha Já botavam As crianças Nas esteiras Quando chovia Colocava-se Um plástico Azul Mas chuva Era muito intensa Fazia uma barriga Então de tempos Em tempos Tinha que levantar O plástico Para tirar aquela água Tudo na barriga E desmontar tudo E conseguiu Fazer um quartinho Eu não estou exagerando Quatro por dois Talvez seja grande Um basculhante E uma porta E ali se dava passe Nas crianças Nos adultos também E a fase inicial Foi muito difícil Eu estou falando Por mim agora Porque como não tinha Circulação de ar direito As crianças Entravam sujos O cheiro do suor Impregnava o ambiente Impregnava E você dava o passe Com um cheiro Muito 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 forte Mas isso Um tempo Foi diluindo também Na perseverança De todo o grupo Foi diluindo E o processo Foi crescendo Foi crescendo E Isso na década De 80 Leonardo Leonardo Deixa eu te interromper Um pouquinho Isso que eu ia te perguntar Agora a data Aí você já falou Década de 80 Junta isso Que você sabe fazer Você viveu isso Muito intensamente Junta isso Com Chico Xavier Pois é Como é que era A aspiração Vem do Chico E a cada mês Né Léo E a cada mês O Chico dizia Leny O barro chama-se Fazendinha E o Chico dizia Não é fazendinha não Leny É fazendona de Jesus Ele já mudava o tom Né Fazendona de Jesus E toda semana Ele perguntando E incentivando Mamãe A continuar na obra A mamãe Sempre que ia ao Chico Ela tinha um caderninho De dúvidas Ela notava As dúvidas Que ela tinha durante Aquele mês Pós-vinda do Chico Anotava Até na Como chamar atenção Como se relacionar Com o tarefeiro E ela conversava Com o Chico Na semana seguinte No mês seguinte E o Chico orientava ela Desde o início Era o Chico Que solicitou a ela Um cuidado muito grande Em relação à vestimenta E dizia a ele Leny O povo brasileiro Se veste muito mal Em região praiana Ainda é mais difícil Então desde o início Da fazendinha Se existia o cuidado De ter calça comprida Com os homens E blusa de manga Com as mulheres Isso depois Transferiu também Para o Grupo da Fé E esse trabalho Surgeu durante oito anos Foi crescendo Crescendo Chegou a ter uma sede Enorme Um prédio de três andares Com oito ou nove salas de aula Consultório dentário Consultório médico Dois consultórios dentários Um consultório médico Cozinha Auditório No terceiro andar Que era o terraço Oficina de marcenaria Enfim O prédio cresceu muito E mamãe então Nesse meio tempo O Chico sugere a mamãe Que fundasse o grupo Leny Está na hora de você Fundar um grupo Isso vindo na casa dele Um sábado de manhã Saindo lá do quarto Que ele estava Ele chega na sala Tinha algumas pessoas em volta E ele sugere De nada Leny Está na hora de fundar um grupo E mamãe chega aqui em Niterói É muito preocupada Eu vou fundar Mas não tenho experiência nenhuma Em direção de casa espírita Como é que eu vou fazer isso? Mas vai fazer Mamãe nunca Nunca refugou A insegurança dela Na possibilidade de administrar Eu acho que incentivava mais ela A tentar Adquirir essa experiência Então funda-se em 88 O Grupo da Fé Paralelo a isso Já existia um trabalho Que eu e Liela fazíamos No Morro do Cavalão É uma outra comunidade Carente em Niterói Esse trabalho começou Nós começamos lá Em 77 Já tinha dois anos Que o trabalho existia Eu tinha 17 anos Quando eu fui convidado A ir para Essa comunidade E eu fui para ver E nós estamos vendo até hoje Já tem 43 anos Que essa comunidade Está vinculada a gente Essa comunidade Depois de 16 anos Dentro lá O trabalho de virginização Feito só por estudantes A gente levava Tinha que subir a pé Quando chovia Porque não tinha como carro subir Era barro puro E essa comunidade Fica entre dois bairros Nobres de Niterói É o Morro De um lado É o bairro de Caraí E do outro lado O bairro de São Francisco A vista É uma das mais bonitas De Niterói Você vê praticamente Toda a Bahia Guanabara E a entrada da Bahia também E era estudante Então a gente subia Quando chovia muito Subia a pé Carregando groselha Diluído na água Para não levar açúcar Porque era mais um peso A groselha é doce Biscoito, creme, cracker E maisena É E o banheiro lá Quase não funcionava Torcia para as crianças Não irem no banheiro Por diversas vezes Eu evangelizando Uma sala de aula Uma sala de aula no início Eu vi É Era quatro turnos direto Mas eu estava evangelizando Literalmente Com criança sentada No meu pé E eu via a gritaria Porque a turma Começava os menores Mais cedo E os maiores Mais tarde E quando eu via a gritaria Era a briga lá embaixo Interrompia Descia Separava as brigas E voltava Dava uma bronca E voltava Para evangelizar E depois entrava A turma que tinha brigado Enfim E aí Quando a mamãe funda O grupo da fé Em 88 A pedido do Chico O grupo da fé Encampou-se as duas obras Encampou-se as duas obras Foi mantida a fazendinha Ainda Até a mamãe Dois anos antes De mamãe desencarnar Um ano e meio antes Ou dois anos Mamãe amanheceu um dia Do nada E falou assim Eu vou trazer Toda a estrutura Da fazendinha Que fica mais ou menos Uns 15 minutos De Niterói Para o grupo da fé Eu vou acabar Com a fazendinha lá E eu pensei Comigo mesmo Ou minha mãe Está obsediada Ou minha mãe Vai desencarnar Como eu sabia Que eu não estava Obsediada Eu fiquei preocupado Minha mãe vai desencarnar Porque só ela Seria capaz De tocar Aquela obra Naquela comunidade Nesse momento Já totalmente Dominada pelo tráfego Enfim Muito complicado E mamãe Então traz A estrutura Da fazendinha Para Niterói Para o grupo da fé E esse prédio Imenso Imenso Três andares Foi doado Para a prefeitura No início Não queriam receber Porque achavam Que tinha alguma coisa Em troca Aí Mamãe O papai Pediriam alguma coisa Em troca Simplesmente Queríamos doar E depois de muita negociação A prefeitura aceitou E hoje funciona O prédio Mamãe tinha dado um nome De escola Itz Terezinha E hoje funciona O prédio Itz Terezinha Com o núcleo Educação Infantil Unidade Municipal De Educação Infantil Elenir Meirelles É o nome de mamãe Que chique, não é? Olha, olha Deixa eu te interromper mais um pouco E aí mamãe desencarna Mamãe desencarna, não é? Mas já estava a estrutura Aqui no Jefe Tanto da Fazendinha Como do Cavalão E tudo isso Inspirado Na obra Que o Chico Começou a mostrar A mamãe lá E nesse tema Estou falando aí De Doze anos de Jefe Quando mamãe Dezoito anos de Jefe Quando mamãe desencarna Que foi muito Muito Essa data É muito importante Para a gente Porque quando o Jefe Atingiu a maioridade Dezoito anos de fundação Mamãe desencarna Como quer dizer O Chico dizia sempre Agora é com vocês Agora é com vocês Então, dois anos antes Um ano e meio Antes de desencarnar O Jefe já abraçava A Fazendinha E o Cavalão Leonardo 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 Então, aí você Fez uma linda síntese Para a gente Desses Trinta Não mais, né, gente? Jefe Fez quantos anos agora? Trinta anos, né? Trinta Quarenta anos Da Fazendinha Quarenta e cinco anos No Borro do Cavalão É, então Essa síntese aí Então, o Leonardo Falou no início Era aquela salinha Que ele acha Que dois por quatro É até exagerado E depois ele falou Em doar Um prédio De três andares Nesse meio tempo Se construiu Esse prédio Com doações Com mobilização De recursos E etc Então, eu queria Ouvir o Fabinho Um pouco agora Sabe por quê? Vamos ouvir todos, né? E também chegou com a gente A Yara Está aí a Nara Está aí o Celso Daqui a pouco Eu abro a palavra Se vocês querem Dar uma saudação Ou fazer alguma pergunta Mas, Fabinho Eu vou passar para você Pelo seguinte Eu lembro De eu indo no Chico E fazendo algumas visitas Com o Chico Nos bairros periféricos O Chico ia no carro dele Normalmente um táxi Que ele pegava Às vezes alguém levava Eu não lembro Do Chico indo conosco No nosso carro Eu não sei se vocês Vivenciaram isso Mas eu lembro Da gente acompanhando Às vezes nós Talvez mais algum carro Acompanhando o Chico Em algumas visitas Eu lembro, inclusive Visitas que a gente fez De noite Não sei dizer Se de madrugada Mas de noite Inclusive eu tenho Na minha cabeça Uma família Que a gente visitava Com uma moça Com problemas mentais Físicos e mentais Sobre a cama Durante muitos anos Eu pensei Que era a tal da Valéria Tão conhecida No movimento espírita Quem não conhece Pode digitar aí Valéria Chico Xavier Vai aparecer Chico Xavier Contando essa história A Hebe Camargo No programa da Hebe E também está em vários livros A história da Valéria Mas eu depois Eu vi que eu estava errado Eu não conhecia a Valéria Porque a Valéria É uma história anterior Em Pedro Leopoldo Mas eu acabei confundindo Porque eu lembro Dessa cena Dessa moça Sobre a cama Visitada pelo Chico E o Chico conversando Com ela E o Chico conversando Com a família É uma família muito pobre O Beraba era muito pobre Possivelmente hoje Não é mais aquela cena Que a gente via Naqueles momentos Seguramente não é Então eu quero perguntar Para você, Fabinho O seguinte Se você lembra De ter feito visita Com o Chico Mas se não lembra Não tem problema O que você acha Que na trajetória Do Jeff Mas também tua Pessoal Foi a influência do Chico Nesse aspecto Da caridade Como é que você Interpreta A influência do Chico Na tua vida Nesse assunto Nesse assunto Da necessidade De nós Operarmos no bem Fala um pouco Para a gente Olá, Erso Essa história Que você narra Eu lembro muito vagamente Na década de 80 Eu era um garoto De 10, 12, 15 anos Mas as primeiras lembranças Que eu tenho do Chico A gente indo No final da década De 70 Para lá De 75 76 Talvez em O Beraba Eu tinha Portanto 6, 7 anos Mas o que mais Enfim Essas histórias Como a da Valéria Como você relata Elas se misturam Porque isso fez Essas histórias Fizeram parte Da vida do Chico De uma forma Muito intensa Frequentemente A gente vai ouvir Casos do Chico Frequentando Casas na periferia De pessoas E principalmente Em volume De mulheres Acamadas E doentes Que o Chico Ia atender Espiritualmente E materialmente Também Então a gente vai ver Muitos casos desses Ao longo do tempo Então a gente Mistura essas ideias Na cabeça Mas eu sempre Me impressiona No Chico A maneira Como ele Via a caridade Então quando a gente Fala lá De Do abacateiro Primeira lembrança Que eu tenho Do Chico Foi exatamente Lá no abacateiro Depois daquela Preleção Toda ali Na Que cada irmão Falava dois Três minutos De uma passagem Que o Chico Tinha lido Do Evangelho Segundo o Espiritismo Ele saia E ia para a distribuição A distribuição Aquela mesma Que relata Na biografia Do Chico Uma semana Depois Ele com 17 anos Uma semana Depois dele ter Psicografado A primeira mensagem Ele recebe A visão De que ele Deveria distribuir Pães Então ele vai Para a ponte De Pedro Leopoldo E começa a distribuir Pães Para a família Carente Que lá estava E o Chico Nunca deixou Ao longo da sua Existência inteira Distribuir pão Aos sábados E isso em Uberaba Se transformou Em algum momento Também No que a gente Costuma chamar Do abacateiro Abacateiro Foi um lugar Onde Chico Fazia o seu culto Para aqueles irmãos Depois mudou De bairro As pessoas diziam Que o progresso Acompanhava Chico Xavier Então ele começava Num bairro Distante do centro De Uberaba E daqui a pouco Aquilo estava asfaltado Aquilo estava cheio de casa Porque o progresso chegava Mas a primeira lembrança Que eu tenho E a gente tem até Uma foto aqui Não vai dar para ver Mas desse momento Do abacateiro E a primeira lembrança Que eu tenho É de O Chico saindo Para essa distribuição Então ele Ele ficava No início Dessa bancada Era um balcão Que as pessoas montavam Ali de forma muito rústica E ele entregava dinheiro Na época Eu lembro de um cruzeiro Para essas pessoas E depois com a inflação Isso foi aumentando Para dez cruzeiros Enfim Seguindo esse caminho E as pessoas Depois que pegavam isso Com o Chico Pegavam o pão E seguiam o seu caminho E alguma outra distribuição Que alguém tinha feito Mas o que me chamou A atenção naquele dia Eu fiquei logo do lado Do Chico E ali tinha Entre Chico e mamãe E eu vi que o Chico Para algumas pessoas Dava um cruzeiro E para outras Dois cruzeiros E eu Aquela criança Ali de seis anos Mais ou menos Achou aquilo injusto Porque uns recebem Mais do que outros Ousando questionar Chico Xavier Ali na minha infantilidade E naquele momento O Chico vira Para mim Como Com a capacidade Que eu desconhecia Até então De ele ler Os pensamentos E ele diz então Que Sabe Elenir Se dirigindo a mamãe Algumas dessas mães Dessas senhoras Que passam aqui Elas estão com o marido Em casa doente Outras estão grávidas Então ao invés de um A gente dá dois cruzeiros E ali eu tive certeza Que o Chico tinha lido O meu pensamento E aquilo me traumatizou Mas isso é outra história Mas essa maneira Do Chico ver O outro Entender a necessidade Do outro E não padronizar A caridade Isso sempre me impressionou Me impressionava A história do Chico De saindo da casa espírita Um pedinte Embriagado Pedindo dinheiro A ele E ele dando E um companheiro Questiona assim Mas Chico Ele Embriagado desse jeito É óbvio que ele vai usar Esse dinheiro Para tomar mais cachaça E o Chico disse assim Eu sei que ele vai Tomar cachaça Mas do jeito Que ele está Indo Se ele tentar Ir para casa Ele vai ser atropelado Nessas ruas De Uberaba Uberaba são ruas Muito largas E os carros Naquela época Transitavam Para uma velocidade Muito grande Se ele tentar Ir para casa Desse jeito Ele pode ser atropelado Mas se ele Tomar mais uma dose De cachaça Ele vai dormir Por aqui mesmo Só vai em casa amanhã Então que para algumas De nós No qual eu me incluo Sem dúvida nenhuma Poderia parecer Que Chico estava Estimulando a bebedeira Para o Chico Na verdade Ele estava salvando A vida daquela pessoa Então são essas A maneira de ver A caridade E a gente tem uma expressão Aqui na Aqui na família Aqui no Jeff Que a gente diz Que o Chico O espiritismo do Chico Era um espiritismo Prático Não era um espiritismo Da teoria Era um espiritismo Que ele pegava Aquela informação E mostrava para a gente Como aquela informação Espírita Deveria ser usada Em benefício Do próximo Então isso a gente aprendeu Ao longo de toda A convivência com o Chico O carinho O respeito A forma De enxergar Nesse momento Aqui embaixo No Jeff Enquanto a gente Está aqui na sala Reunido Estamos descarregando Um caminhão Com mais de 5 toneladas De mantimento Que vai ser a nossa Distribuição de Natal Também inspirada No Chico Aquela forma De montar bolsas Para poder distribuir Foi algo que nós vimos Em Uberaba Na distribuição de Natal Mantendo-se a devida proporção O Chico chegou a distribuir 10 mil bolsas A gente aqui Vai estar distribuindo 250 bolsas Esse ano Mas então as pessoas Estão lá embaixo Trabalhando E todo mundo Com muita alegria Porque sabe Que isso vai levar Benefício Para uma série De pessoas Uma série de famílias Que vêm aqui A casa para isso Isso também Foi inspirado no Chico Então são esses Os detalhes De como se fazer caridade Olhando para o outro Respeitando o momento E a necessidade do outro Eu acho que isso foi O que mais me marcou Nessas Na minha convivência Com o Chico Na maneira que o Chico Demonstrava caridade Para a gente Fabinho Mais uma perguntinha Rápida para você Eu vou passar para a Liela Eu queria que a Liela Conversasse com a gente Sobre evangelização E o Chico Mas antes eu quero Perguntar a você o seguinte Quem está nos ouvindo Ficou curioso Porque você disse Que o Chico Leu o teu pensamento E você ficou traumatizado O que te traumatizou Fábio? Na verdade Já que você pede isso Contar a história inteira Enquanto a gente Estava ali Na distribuição Desculpa Enquanto a gente Estava ali Na pregação Onde o Chico Lia a mensagem Do evangelho E os companheiros Que estavam ao redor Falavam Dois, três minutos Do evangelho Eu estava nesse dia No colo Da minha mãe Eu tinha isso Em torno de seis anos Seis para sete anos de idade Eu estava no colo Da minha mãe Do lado do Chico Então eu estava Onde qualquer um Gostaria de estar Colo de mãe Do lado de Chico E naquele momento Eu comecei a ver As pessoas falando Inclusive meus pais falando E aquela criança ali Pensou Ousou pensar Será que quando eu for grande Igual os meus pais Eu vou poder falar Aqui também? Pensei isso E comecei a prestar atenção Na medida do possível No que as pessoas Estavam falando Sobre Sobre o perdão Era o que me chamava A atenção Naquela passagem Depois que todas As pessoas falaram O Chico vira para a mamãe E fala assim Elenir O Fábio gostaria De falar alguma coisa? E ali minha mãe Passou Vamos dizer assim A palavra para mim E sobre o perdão Eu disse Que nós devemos perdoar Para sermos perdoados E essa foi a minha Primeira palestra espírita Com seis anos de idade Palestra linda Profunda E eu fiquei com aquilo Na cabeça Dez minutos depois Nós estávamos Na distribuição E aconteceu isso Que eu falei De questionar Mentalmente Como é que algumas pessoas Poderiam ganhar Dois E outras um E o Chico Novamente Responde A minha pergunta Então em dez minutos O Chico tinha lido E respondido O meu pensamento Duas vezes E aquilo traumatiza Uma criança A partir dali Toda vez que eu chegava Perto do Chico Eu ficava com medo De ele ler meu pensamento E eu só rezava Eu falei Ele vai querer pegar Meu pensamento Só vai pegar prece Então eu rezava O tempo todo Com medo dele pegar Aqueles meus pensamentos Impuros De uma criança De sete anos de idade Então essa que é a história É por isso que me traumatizou E realmente Durante muito tempo Eu lembro Eu já com uns 12 13 anos E ainda rezando Do lado do Chico Com medo dele pegar Meus pensamentos É Fábio Isso é porque a tua mãe Que é minha também Também tocava um terror Na gente Cuidado com o que vocês Pensam perto do Chico Mas isso A mãe sempre falava isso Ela tocava um terror Mas isso Fábio Na época Que você tinha Pensamentos impuros Essa época já passou Hoje você poderia Aquilo era quando eu era Um pecador De sete anos de idade É isso aí Agora isso já passou A mamãe falava Com conhecimento também Das primeiras vezes Que ela foi ao Beraba Papai Papai Tinha ficado espírito Há pouco tempo Na realidade Ela passou A partir de 74 Com a ex-Terezinha Mas sempre foi Uma pessoa de conduta Muito correta E ele dizia Para a gente Eu não tenho religião Mas sua mãe tem Então segue sua mãe Não tinha muito Conversar não Uma mãe tinha um lema Eu perguntei a ela uma vez Com 10, 11 anos Até quando Que eu tinha que seguir Esse tal de espiritismo E ela dizia Simples e objetiva Quem come do meu pirão Tem que ter a minha religião Pronto O dia que você tiver O teu dinheiro Faz o que você quiser Quando você estiver Nesse teto aqui Você vai ser espírita Eu tinha 11 ou 12 anos Mas papai Quando chegou ao Beraba As primeiras vezes Que eu fui ao Chico E ele ficava No grande hotel Que era o único hotel Que tinha o Beraba Melhor E tinha o hotel nacional Que depois Passaram a ficar Mas no grande hotel A pedida do Chico No hotel nacional Mas no grande hotel Papai comentou Com a mamãe Que ele tinha visto Na véspera Dois guardas Da Polícia Militar Do Estado de Minas Gerais Dentro do Grupo Espírita Da Prece Guardas Fardados Era o Chechel Que era o Grandão E o Cido O Cido Grandão E o Chechel o Sargento E papai achava Que isso estava Mais ou menos A uns 5 quilômetros Da casa do Chico Que achava um absurdo Ter dentro do Grupo Espírita Dois guardas armados E estavam no quarto Se arrumando E cerca de meia hora Depois estava Na casa do Chico O Chico sai lá Do quartinho dele E vem a primeira coisa Que ele fala Eleni, minha filha Eleni, Lineu É importante Ter um guarda Dentro do Grupo Espírita Porque o povo É muito indisciplinado Às vezes Começa a abraçar Começa a puxar a gente E a gente Quase cai É importante Para impor disciplina Papai havia comentado Meia hora antes No hotel Então a gente A gente cresceu Vendo Que esse negócio Que o Chico Pegava o pensamento Escutava o pensamento Não era mentira Papai criticou lá Uma vez Para amar o vovô Pedro Porque lá em casa Tudo era para amar o vovô Pedro Caiu, ralou Era beijo de mãe Para amar o vovô Pedro Vai ficar bom tudo E papai um dia falou Isso é fanatismo demais É tudo para amar o vovô Pedro Volta ao Uberaba E o Chico fala Não, meu filho Essa pomada Foi os espíritos que deram Cura muita doença Nós desconhecemos ainda As doenças todas E elas curam tudo Ela cura tudo E papai silenciou Então a gente ouviu Muitas vezes O Chico captava Muitas Muitas histórias Renata Tem muitas histórias E não só nós Os biógrafos Todos os biógrafos do Chico Todo mundo que conta Conta a história De pegar pensamento Pomada o vovô Pedro Vocês passaram muito Mas comer Eu acho que Eu fui o único Que comi Que mamãe mandava eu comer Para bronquite Eu comi também Você comiu também É Mamãe mandava eu comer Para as minhas histórias De estômago Eu era todo dia Em jejum Uma colherzinha de café Era uma beleza Pomada o vovô Pedro Para a África Não, lá é essa Mas eu tenho uma história Mas eu tenho uma história Da pomada do vovô Pedro Que quando eu fiquei grávida Da minha primeira filha Né, Ana Clara E eu vomitei muito Foi muito mal estar Durante muito tempo E numa dessas idas De mamãe Na casa Na casa do Chico Ele orientou Que eu fizesse Um chá da pomada Do vovô Pedro Eu diluí Eu fervesse uma água Pegasse uma colherzinha De café Colocasse naquela água E eu tomasse O mais quentinho Que eu pudesse Essas histórias Assim, né Que foi eu tomar A pomada do vovô Pedro Que eu não Eu não passei mais mal Mas pela orientação Do próprio Chico Pomada do vovô Pedro De chá de pomada É, não A gente A pomada do vovô Pedro Todos nós Passamos pelo jugo Da pomada do vovô Pedro Mas nos ajudou muito Ajuda muita gente ainda É realmente sensacional Impressionante A gente esteve aqui Agora eu não vou saber Se é na terça Ou na quarta-feira O Dirceu O doutor Dirceu Que nós vimos ele Em Uberaba Na casa do Chico Eu lembro de vê-lo lá E ele faz um trabalho Que o Chico pediu Para ele Com a pomada Eurípides O Unguento Eurípides Barçanufo Que é uma fórmula Muito parecida Com a da pomada Do vovô Pedro Ele até hoje Faz esse trabalho Um trabalho impressionante E ele conta Contou para a gente aqui Terça-feira Os casos de cura Que ele já presenciou Ao longo de quatro décadas Mais de quatro décadas Trabalhando com esse Unguento Eurípides Barçanufo Que, repito É muito parecido Com a pomada do vovô Pedro Impressionante esse trabalho Liele Continua você com o microfone Você aí No GEF Na nossa família Aí no Movimento Espírita Niterói É conhecida Pela tua relação Com a evangelização Você é a nossa Evangelizadora morra Evangeliza até os irmãos Até os irmãos A gente Se tiver alguma coisa Sobre evangelização Nós vamos perguntar a você Se a gente quiser saber Se devemos fazer assim O assado O que você acha Você ao longo dos anos Se dedicou muito a isso E estudou E leu E praticou Eu queria que você Juntasse um pouco Liele Esse trabalho teu Esse teu amor Pela evangelização Com essa educação Espírita Que nós tivemos O privilégio de ter Mamãe Chico Xavier Porque mamãe Porque mamãe nos educou A partir de certo momento Que ela conheceu o Chico Ela seguia a cartilha E as dúvidas Que ela tinha Eram respondidas pelo Chico Ela seguia a cartilha Chico Xavier Pergunta objetiva Qual a influência do Chico Nessa tua história Com a evangelização Olá Laércio Acho que é total Até quando os meninos Estavam falando Estava me lembrando Na verdade O que mais impressionou Acho que a gente Nesse convívio com o Chico É o próprio Chico Porque em todos os detalhes Dessa convivência Brotava aos nossos olhos A própria maneira dele agir Ontem Dona Hilda comentava O Chico era uma pessoa Essencialmente educada No trato Na maneira como falava A maneira como abordava A generosidade dele A gente deixou aqui Lembranças que nós temos dele Que sabemos que foram objetos Que chegaram até ele Para ele E ele direcionava Para aquele que estava Ali na sua frente Acho que ele já ficava Pensando que isso aqui Vai ser bom para isso Isso vai ser bom Às vezes embrulhado No próprio papel de presente Que ele tinha recebido Conviver com o Chico Nesses E isso acho que Ficava realmente impregnado Acho que aí tem um De um objetivo Eu acho que é uma Uma percepção nossa Como espíritos De absorver a experiência Da melhor forma possível Então acho que a gente Tinha uma atenção Para esses detalhes Da casa dele Cheio de pessoas Como é que ele Convivia com aquelas pessoas A maneira como ele tratava Uma situação difícil Que surgia Qual a abordagem do Chico Isso acho que impressionou Todos nós E isso impregnou em nós De forma que No trabalho com a criança A gente olhava E como que a gente Pode nessa relação Trazer um pouco Daquele homem Gentil Daquele homem Cuidadoso E das histórias dele Que a gente sempre contou Para as histórias do Chico E isso foi muito bonito Da gente ver Conviver com as crianças Com os adultos Que fazem parte Do nosso trabalho social A relação de afeto Que eles têm do Chico Como que o Chico Aproximou o evangelho De Jesus para eles Isso é um encantamento Que a gente tem A ponto de Talvez três, quatro anos atrás Nós termos feito Essa proposta Para a evangelização Nós temos esses temas Nossos básicos Que a gente trabalha Com a criança Deus Quem é Deus Eu sou um espírito E assim vai A família E nós fizemos o seguinte Todos esses temas Vão ser trazidos A partir do olhar do Chico Como que o Chico Falava de Deus Como que o Chico Falava da família Como que o Chico Convivia com a família dele E foi um ano Belíssimo De trabalho com a criança Eles ficaram encantados E aí eu estou falando De crianças De trabalho social Não estou falando Filhos de pais espíritas Não Eles Acho que por verem As fotos do Chico Imagens A coisa de ter carro A comunidade O grupo grande E se sentirem próximos A realidade que eles viviam E dos tempos de hoje Foi o encantamento Eles ouvirem falar do Chico E aí até a gente deixou Aqui atrás Nós construímos um bonequinho Que era o Chico Xavier Depois a gente pode aproximar Com a câmera Que chegava para contar As histórias E construímos Tapetes Contadores de história Para passar isso Para os bebês E assim foi E temos um trabalho Aqui na nossa casa Que é de confecção De bonecas de pano Ao final do ano As crianças ganham Crianças até oito anos Ganham brinquedos Feitos na casa E nós confeccionamos Esse boneco aqui Que demos o nome Claro De Chiquinho Foi o Chiquinho Que cada criança Ganhou ao final Do ano Junto com outros Presentes Que eles ganham E foi muito bonitinho Uma criança Com a bolsinha dele Com os presentes Chegou para o Leonardo No final E falou Sabe o que eu estou levando Para casa? Leonardo falou não Ele falou Chico Xavier Estou levando Chico Xavier Para casa E é o Chiquinho Que fez parte Faz, imagino E eu sei que muitos Guardam com muito carinho Essas lembranças Porque acho que eles Sentem o carinho Com que as lembranças São preparadas E ele então Leva Chico Xavier Para sua casa E essa criança Ela tinha recebido Duas ou três blusas novas Shorts novos Duas ou três shorts novos Além do brinquedo Brinquedo com o perfume Qualquer coisa lá E uma mochila E o mais importante Para ela Com cinco ou seis anos de idade Foi Chico Xavier Não é mesmo Chiquinho A gente dava o nome de Chiquinho Mas em função Da evangelização Um ano inteiro O que o Leary falou Os temas básicos A gente não muda A evangelização Deus, perdão, caridade Mas com o Chico no meio Ou seja Obrigamos todo mundo A estudar Chico Xavier Um ano inteiro na casa Inclusive nas reuniões de estudo Foi quando fez dez anos Que Chico tinha desencarnado 2002, 2012 E as reuniões de estudo Nossa Nós abrimos Para estudar as mensagens Dos jovens desencarnados Que deram para o Chico Que todas Todas têm um conteúdo moral E informações muito corretas Então, muito interessante A Volkmar Falando Ela desencarnou No incêndio De Joelma Falando Que lá no plano espiritual Outros espíritos Ela desencarnou No incêndio Mas intoxicada Pela fumaça E ela fala Na mensagem Que ela via helicópteros Isso espiritualmente falando Resgatando Os mortos Jovens Pessoas que desencarnaram Sofrendo cirurgia plástica No plano espiritual Gente, isso são revelações Não há outra obra Que não tenha Essa revelação do Chico Então, você vai estudando Às vezes as pessoas Assim Ah, é mensagem de jovens O Chico nunca permitiria Nunca permitiu Que fosse só Uma comunicação Nós tivemos chance De ver Lá em Uberaba Na casa dele Uma vez Um casal amigo Com o editor De uma livraria Que publicava Os livros do Chico É Eu sei O nome A gente não vale a pena dizer É Ele levou O que ele chamava Na época De boneca Que era o livro Praticamente pronto Para o Chico Dar uma olhada E dizer Se estava bom ou não E levaram A boneca O casal Que o pai Do jovem Que dizia Havia desencarnado E mais o editor E o Chico olhou E foi muito incisivo Eu autorizei esse livro Foi aquele silêncio E aí O editor Não, Chico É o pai e a mãe Que estão bancando tudo Eles têm situação Financeira boa Podem fazer isso Mas eu não autorizei Esse livro Eu não vou autorizar Porque esse livro Não tem conteúdo Doutrinário É uma mensagem De um filho Para o pai E para a mãe E eu não vou autorizar A publicação Desse livro Foi uma das poucas vezes Que eu vi o Chico brabo E brabo Não significa gritar não É incisivo Ficou os três Olhando um para o outro Tentando argumentar E o Chico balançou a cabeça Eu não vou autorizar A publicação Desse livro Ele era muito firme Ele era muito firme Eu também já vi o Chico firme E aí eu fico A gente fica vendo Às vezes Na publicações Nas redes sociais Em palestras Que o Chico Tinha uma personalidade fraca Como é que se dá conta De uma missão dele Sendo fraco O Chico era muito Mas muito mais forte Que nós podemos imaginar Leonardo Eu não posso dizer Que eu convivi com o Chico Eu fui algumas vezes Fui menos que você Por exemplo A Uberaba Mas o pouco que eu vi O Chico Algumas dezenas de vezes Eu devo ter ido também Não é tão pouco Mas algumas dezenas de vezes Eu já posso dar testemunho De como o Chico era firme E quem conviveu com ele A gente lê mais ainda Então esse papo De que ele era frágil É coisa de quem não conheceu o Chico Não conheceu o Chico E o Chico era educado Era dócil Isso de fragilidade Não tem nada Eu quero passar daqui a pouco Para o Júlio Porque eu vou fazer Uma pergunta para o Júlio Daqui a pouquinho Porque antes eu quero saber Dos nossos Nós temos aí uma mesa Está aí o Celso Está aí a Nara Está aí a Yara E eu não sei Se vocês querem fazer Alguma pergunta Algum comentário São O Celso e a Nara São frequentadores Do Centro Espírita Caminho da Luz Aqui em Torres Trabalhadores do centro E a Yara É Cadê a Yara? Está por aí? Ela estava pelo menos A Yara Do grupo Espírita Boa Nova Um grupo até Essas coisas não se falam De público Mas nós temos uma relação Do Jeff Com Boa Nova Porque nós Nós colaboramos Uns com os outros Mutuamente Mamãe gostava muito Do centro Boa Nova Quando ela vinha aqui em Torres Ela sempre falava Me leva naquele centro Pequeno lá Que eu gosto Estão daquele centro Depois hoje mudou de local Eu já falei lá Falei lá já É, você já Mas o Nara Celso Querem fazer alguma Nara? Vou passar a palavra Para a Nara então Assim, ó Eu sou a Nara De Torres Eu estou Frequentando a Casa Espírita Há pouco tempo Eu sou de família Tradicionalmente católica E eu fico ouvindo As histórias Eu tenho acompanhado Desde o encontro Aqui em Torres Eu tenho feito estudos Nos domingos E tenho escutado Muitas histórias do Chico Que me encantam Me encantam De toda maneira E agora eu fico ouvindo A família de vocês Fico pensando assim Como é que vocês se sentem Diante dessa sutileza Do Chico De chamar a mãe de vocês Para iniciar esse trabalho Tão lindo Olha que privilégio De vocês, filhos Terem a mãe chamada Foi muita sutileza E o que ele sentiu Na mãe de vocês Na dona Elenir Esse é o nome dela Para que ele Para que chamasse ela E tivesse essa receptividade E eu acho que ele escolheu muito bem Ele escolheu muito bem Mas eu também fico pensando Como é que você se sente Com todo esse trabalho maravilhoso Que ela iniciou Porque eu acho Tem uma missão muito grande agora De dar continuidade A tudo isso Acho que o grupo Em Niterói Está fazendo isso muito bem Pelo que eu tenho ouvido Já ouvi outras lives de vocês Mas eu também fico pensando Os que vêm depois de vocês Existe essa estrutura Para dar continuidade A esse trabalho E outra coisa também É que vocês têm muitas histórias Da família Ouvi agora Que o Chico não quis Que o livro fosse editado Como a história de uma mãe Mas vocês têm tantas histórias Da família Vocês estão pensando Já pensaram em escrever Para deixar isso nos anais da história Para que isso não se perca Eu não sei Eu estou perguntando Como uma Como uma lei Primeiro que E para finalizar Depois eu prometo não falar mais Assim Eu vejo assim Essas famílias Que tiveram esse privilégio De conviver com o Chico Eu vejo vocês assim Quase como Como os primeiros cristãos Que tinham a missão de divulgar Então eu acho Que essa Que essa responsabilidade De transmitir isso Já que vocês tiveram esse contato Esse convívio com o Chico É de vocês E nossa também De receber e tentar ir adiando Eu fico impressionada Com tudo que vocês contam Com tudo que vocês vivenciaram Porque realmente Eu numa família tradicional católica Eu não tive esse privilégio Nem de conhecer Eu fui conhecer o Chico Depois de velha Depois de bem velhinha já Então eu fico encantada com isso Eu gostaria de ouvir de vocês Então Qual o compromisso de vocês Em passar isso adiante Relatar por escrito Para que essas coisas não se percam Muito obrigada A gente já recebeu vários convites Várias solicitações Mas a gente nem tempo tem de botar no papel isso direito Começou com o papai Quando a mamãe desencarnou O papai tentou começar a escrever isso Mas o papai também desencarnou cedo Sete meses e meio depois de mamãe desencarnou Eles dois não podiam ficar separados Eram almas afins E assim A gente está tentando fazer no papel Uma história do Jeff Já tem uma pessoa aqui no Jeff Escrevendo Só que a ideia Uma jornalista Só que a ideia começou Com uma pequena história do Jeff Mas a gente vai lembrando De personagens Que de alguma forma Influenciaram A cada um de nós Em um momento Aí a gente lembrou Da Airtes Terezinha Não pode deixar fora a Airtes Meus irmãos sabem A importância que a Airtes teve É quando vivemos três anos Principalmente com ela E quem quiser saber O que é a Airtes Terezinha Tem uma Uma frase Uma história do Chico No YouTube Um vídeo Um vídeo do Chico No YouTube Já velhinho Ele falando Que a única pessoa Que ele conheceu Que vivenciou O Evangelho de Jesus Ele perdoou Como Jesus Perdoou o perdão Perdão em conta Foi a Airtes Terezinha Que teve um irmão assassinado E ela foi na cadeia Visitar um criminoso Durante vários anos Enfim Está no YouTube isso E a gente conviveu Com esse espírito Encarnado E a Airtes Foi fundamental Na conversão Do meu pai É o empurrão Que faltava Eu até diria Que a ligação Da Airtes Com o papai Era maior Do que com a mamãe A ligação De Airtes E mamãe Era dois espíritos Muito sérios E o papai E o papai Brincava com a Airtes Dizia Airtes Eu tenho que conviver Com você agora Porque depois Que você desencarnar Nem de binóculo Eu consigo te ver E ela ria A dessa Então aí Começou a falar Sobre Airtes Aí começou a aparecer Histórias 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 Enfim Virou Quase que virou um livro Newton Boixar Que a gente conviveu muito Lá em casa Enfim Começou a surgir Personagens Personagens E que o livro Que era para ficar pequeno Já está enorme Mas vai sair alguma coisa Talvez no ano que vem Não sei ainda Até esperar acabar de escrever Mas a gente Tem muitas cartas Está com Laércio Aí Não sei quantas cartas Ela é tanto Fouca Ela é Tem algumas cartas aqui Cartas que Mensagens que o meu avô Deu para o Chico Mensagens que o meu avô Deu para o Chico Cartas que o Chico Escreveu para a mamãe Daqui em cima tem duas Aqui ele pede desculpa Pela mão trêmula Porque estava muito doente Em 86 Se recuperando De uma enfermidade E que não deixava O público perceber Que ele estava muito doente Ele pede desculpa Aqui na casa Então tem vários Vários tesouros Do Chico aqui Que seriam úteis Em algum momento Na publicação Mas a gente está Da responsabilidade Eu entendo O Fabinho Entendo o Nara Oi Fabinho Eu ia Já que você pegou a palavra Fala dessa outra Aspecta Do livro O Leonardo já falou Fala desse outro aspecto Que a Nara perguntou Sobre Essa Essa continuidade Essa Privilégio Ela usou essa palavra E eu acho que nós Como filhos Concordamos Que somos filhos Temos o privilégio De ser filho Do Limeu E da Elenir E também Subsidiários Da amizade com o Chico Fala isso para a gente Como é que vocês sentem isso E essa coisa também Que ela perguntou De como é que é Daqui para frente É O Nara Assim Quando você fala De privilégios Eu quero dizer Como eu entendo isso Eu acho que essa Minha convivência Com Elenir Meirelles E com o Chico Eu entendo isso Não como merecimento Mas como misericórdia Qual a ideia Que eu tenho na minha cabeça Eu acho que Durante muito tempo A gente Muitos séculos Nós de alguma forma Ouvimos falar de Jesus Mas em nome de Jesus Nós empunhamos espadas Em nome de Jesus Nós acendemos fogueiras Então nós não compreendíamos Jesus Nessa encarnação O Espiritismo E aí o Espiritismo Para mim Ele está personificado Em Elenir E Chico Porque foram as minhas referências Dentro do Espiritismo Pessoais Referências pessoais Eles surgem Não porque o Fábio Merecia Tudo isso Mas que o Fábio Precisava De tudo isso Por isso que eu digo Que isso não é merecimento É misericórdia Algo como do tipo Você já fez tanta bobagem Que nessa vida Eu vou deixar você conhecer A Elenir E o Chico Para ver se você para De fazer bobagem Nessas tuas encarnações Então eu vejo dessa forma Quando você fala De continuidade É uma responsabilidade Muito grande Eu me sinto como Um não missionário Com uma missão E eu lembro que o Chico Dizia que ele Na condição de médium Ele se colocava Como um burro de carga Trazendo as informações De um lado Para o outro Mas ele era Simplesmente O veículo disso Então eu acho Que o grupo da fé Meus irmãos Enfim Nós temos essa tarefa De levar Essas informações Mas conscientes Da nossa incapacidade De nos considerarmos Missionários para isso Porque não temos mesmo Porque de fato Eu acho que isso é Muito mais misericórdia Do que merecimento E a continuidade disso Acima de tudo Está no planejamento De Deus Cada um de nós Faz o melhor Que a gente pode Aqui no GEF Com as nossas dificuldades Com as nossas limitações Mas a gente faz o melhor E como a gente entende Que o GEF Estava programado Antes de nós E programado Após nós Existe toda uma Programação da espiritualidade Que vai dar continuidade nisso De uma forma Trazendo assim De uma questão formal Quem vai dar continuidade Para isso Quem vai ser Eu não saberia dizer Mas eu tenho certeza Que os espíritos sabem Com relação Às informações Algumas coisas Vão sair Nesses livros Que Leonardo Está falando Outras estão registradas Nessas nossas Participações Em lives Que ali A gente vai contando Um pouco Dessa história Porque um bate-papo Como esse Nosso hoje Apesar de estar Repleto de muitas Informações E de muitas histórias Ele é muito mais Natural E muito mais Agradável Para a gente Do que se a gente Sentasse para Escrever sobre tudo isso O escritor na família Só tem um É Laércio Então assim Nós estamos aqui Lutando Com as nossas Questões diárias Das tarefas Que a Casa Espírita Como essa Exige de nós Mas então Ficam Os nossos causos Ficam registrados Nesses vídeos E quem sabe Um dia Alguém Com mais competência Para a escrita Possa transformar Isso em algo Formal Um texto Realmente Para isso tudo Mas por enquanto Nós vamos contando Casos E trabalhando Porque foi isso Que o Chico Mostrou Para a gente A gente deve ser Espírita Na prática No contato Com o outro No contato Principalmente Com aqueles Mais carentes Ou carentes Materiais Ou carentes Espirituais E é com isso Que a gente tenta De alguma forma Contribuir Fabinho Eu não sou escritor Não Mas eu quero ser Eu estou treinando Para ser Eu vou pegar Para mim Essa tarefa Eu vou pegar Para mim Essa tarefa Eu tenho já Essa deixa Que ele deu Da evangelização A gente lembrar também Que Eu acho Que dois anos Antes De estudarmos O Chico Nós botamos O livro Paulo Estevam Paulo Estevam Lembra? Em toda Tem um roteiro Completo ali De evangelização Quando eu falo Evangelização Falo de reuniões De estudo Da casa Nós temos Doze reuniões De estudo Pelo menos Oito Foram voltadas Também Para a obra Paulo Estevam Estudar E foi um sucesso Com as crianças No final do ano Tinha o Paulinho O Paulinho Tinha o Chiquinho Com o cajado Com a sandalinha Da época De couro Tinha um pergaminho A sacola pendurada No pescoço E um pergaminho De papel Em cada boneco Cerca de 80 A 100 Uma frase de Paulo Uma frase de Paulo Traduzida Numa linguagem Que a criança Podesse entender O Chico Continua inspirando A gente Eu tenho o Paulinho Eu tenho o Paulinho E o Chiquinho Aqui em casa Fizemos A dona Cecília Da federação Cecília Rocha Cecília Rocha Pioneira no trabalho Da evangelização Nós fizemos Uma boneca Porque ela ia para a Amazônia Andava quatro horas De barco Para evangelizar Oito horas De barco Para ajudar No dia seguinte De manhã E voltar Fizemos a Cecil Aqui Então a gente vai criando Cada ano que passa Vovó Dodô Que você lembra Disso Que é a mãe De mamãe Então a gente faz Os bonecos E esses bonecos Eles servem Para os tarefeiros Que estão em fase De recuperação Às vezes Depressão Sendo pânico Começa a fazer Não consegue Não consegue Vim ao chefe Mas faz em casa Faz em casa Então as tarefeiras fazem Uma faz o braço Depois costura A outra pinta o rosto A outra faz A bolsinha Com a frase E está todo mundo Sendo evangelizado E a inspiração É sempre O Chico Tudo isso Eu queria que o Elie e o Fabinho Falassem Da vivência Que nós tivemos aqui Do evangelho de Jesus Da época De evangelho de Jesus Que foi um negócio Impressionante E o Fabinho Depois vai contar A história da menina Como é que ela reagiu Com ele Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Deixa eu fazer uma ordem aqui Porque eu quero ouvir Eu quero ouvir O Lineu Júnior Sabe o que? Porque a gente não ouviu ele ainda E aí O Júnior é o seguinte Primeiro nome de responsabilidade Lineu Júnior Só superado Pelo da Liele Para quem não sabe Liele é Li de Lineu E L de Elenir Olha a responsabilidade Desse nome E o Chico dizia lá Que mamãe Veio para educar Educar a família E Lenir Corações É O Chico adorava Esses jogos de palavras Ela fazia Trocadilho com o nome de mamãe O Chico era Lenir Corações O Chico é um escritor E todo escritor Gosta de jogo de palavras O Chico joga com as palavras Porque as palavras ficam Zoando na cabeça do escritor E o Chico fazia muito isso Mas o Lineu Júnior O Júnior Como a gente chama Hoje ele é um responsável Na casa No Jefe O Jefe, gente Quem está nos ouvindo É o Grupo Espírita da Fé em Niterói Para mim é bastante curioso É o único grupo que eu conheço Eu tenho certeza que existem outros Mas é o único grupo que eu conheço Que funciona quatro turnos por dia Olha, não funciona quatro turnos Sete dias da semana Mas é quase isso Quer dizer, eu imagino Eu já fiz a conta uma vez Depois vocês façam aí Eu já fiz a conta Que o Jefe funcionava Vinte e cinco turnos De vinte e oito Na semana Porque quatro vem sete Normalmente se fala Que tem três turnos De manhã, de tarde e de noite Mas o Jefe tem quatro Porque ele tem de madrugada De manhã De tarde e de noite De madrugada Às seis da manhã O Júnior vai contar pra gente Melhor a hora que começa Eu sei que pelo WhatsApp Cinco e meia Às quinze para as seis Ele já está perguntando E aí, vocês não vão vir não? Cadê vocês? Então o negócio começa cedo Que é um trabalho Que chama Amigos do Amanhecer Olha que nome bacana esse Amigos do Amanhecer Então eu quero que o Júnior me responda O que é o trabalho Amigos do Amanhecer Bom dia a todos O Amigos do Amanhecer Começou com uma necessidade Nós fazíamos distribuição de sopa Na rua Muitos anos atrás E chegou uma hora Que tinham muitos grupos Distribuindo essa sopa E às vezes A gente chegava Para distribuir a sopa Já tinham recebido Três latinhas Duas latinhas Quatro latinhas Não tinha mais sentido E Dona Elenia Foi perguntar para eles O que é que eles tinham vontade Qual eram as necessidades deles E eles tinham vontade De tomar banho Às vezes De ter uma roupa nova Alguma coisa assim Uma impediu Três ou quatro dias E veio com a solução Então a partir desse Desse período Eles começaram a vir Para o jefe Tomar banho Recebiam roupas E tomavam café da manhã E ouviam uma palestra Na ordem Entravam Tomavam banho Tomavam Um cafezinho Ouviam uma palestra De 15 minutos E tomavam um café Mais Tomavam passe E o café reforçado E isso foi crescendo Já chegamos a oferecer Aqui 50 Cafés da manhã Toda manhã E encurtando esse tempo Agora na pandemia Cresceu esse trabalho Que antes era de segunda A sexta Agora é de segunda A segunda Nos finais de semana Também No ano passado Nós incrementamos A sopa Onde nós chegamos Aqui às 5h30 da manhã A sopa Já é pré-preparada No dia anterior E ela é acabada Na sexta No dia seguinte Às 6h30 da manhã Eles entram Onde eles tomam sopa Tomam banho Recebem roupa Recebem máscara Higienizam Lavam suas próprias roupas A gente começou A cobrar isso deles Porque Eles não têm Muita metodologia Para o dia a dia Então a gente começa A cobrar deles Alguma coisa De eles lavarem A roupa deles Colocarem para secar Para pegar no dia seguinte Começamos a colocar Dias para eles receberem Aparelho de barbear Dias para eles receberem roupa Então eles já se organizam Melhor um pouco Então acho que isso é Importante para o mental deles E nós temos Uma certeza Assim absoluta Que talvez seja A única alimentação Com dignidade Que eles recebem Naquele dia Sentados Na mesa Com talher de metal Com prato de vidro Onde é feita A comida para eles E em vários dias Com direito Com direito a escolher o cardápio Às vezes eles escolhem Cada aniversário O que quer ser o aniversário O que você quer comer Então a gente fica pensando Qual foi a última vez Que alguém perguntou O que eles querem comer Então são momentos Assim acho que únicos Que a gente ajuda Eles a melhorar A autoestima deles Tem situações Assim fantásticas Aquele que quer perfume Que adora se perfumar Quase todos eles São moradores de ruas Com as suas dificuldades Com problemas de drogas De doenças Vários HIV positivos Tuberculose Mas tratamos eles Exatamente Como trataríamos A qualquer um E eles sentem isso A gente observa Que alguns Chegaram aqui Agressivos Com desconfiança E que hoje Eu posso dizer Que são quase amigos nossos A gente conhece A vida deles A gente tenta ajudar Eles dentro do possível E eles veem isso Dessa forma E retribuem Se em algum dia Júlio, quantos são No total Assim Porque não é Todos que vão Todos os dias Cerca de Entre 50 e 60 Que nem todos Vêm todo dia Alguns vêm mais Outros menos Mas É Homens e mulheres Hã? Homens e mulheres É Homens e mulheres Muito mais homens Que mulheres Muito mais homens Que mulheres Algumas crianças Algumas crianças Tem uma história Muito boa agora De uma família Com quatro crianças Semana passada É Semana retrasada Nós conseguimos Fazer com que eles Voltassem para o Paraguai A mãe é Paraguai Estavam aqui Algum tempo A criança mais velha Tem 10 anos E a mais nova Tinha 3 anos Que é a Sicília Conseguiram voltar Para o Paraguai E tem mandado A mensagem Vídeo gelado O retorno deles lá Mas é Se nós tivermos Um dia Oportunidade Todos nós Todo mundo De ver uma prece Deles Que eles fazem Dificilmente Não vão se emocionar Com a prece deles Onde Apesar de todas As dificuldades Que eles vivem Moradores de rua Eles falam Esse café da manhã Maravilhoso Esse dia lindo Eles conseguem Ver poesia Beleza Onde talvez Nós não conseguimos E é muito legal Isso que você falou Realmente Esse trabalho É muito emocionante É muito legal Isso que você falou Que é a única Refeição Que é feita Para eles Que essa galera Vive de resto Sobrou aqui A gente dá Às vezes com muito carinho Não estou desmerecendo isso Com muito carinho Você pega aquele sobrado E dá Mas não foi feito Para ele E essa aí Foi feita para ele Isso é muito interessante Para eles E para mim também Que seis e meia da manhã Estou comendo uma macarronada Tomando uma sopa Porque se não serve para mim Não serve para eles O Júnior sabe O Júnior pode falar Eles repetem Macarrão com carne moída É três, quatro Cinco pratos Que um bate Mas eu já vi várias vezes E a pimenta Alguns Então tem que se fazer O Júnior também faz Uma pimenta Muito forte E eles brincam com o Júnior Dizendo que está fraca Eles estão lacrimejando Choram, choram E dizem que está fraca Então tem um açaí Tem um açaí Refresca açaí O Laércio As refeições Que nós fazemos Para eles São refeições Que o café da manhã deles Me permita dizer Que nenhum de nós Tomamos em casa Nenhum café da manhã deles Então você vai ter Um café da manhã Que eles vão tomar Segunda-feira Por exemplo Agora próximo Acabei de fazer Embaixo Um creme de Batatas Batata doce Batata baroa Batata inglesa Com bacon E calabresa Eles vão tomar Um chocolate Chocolate quente Tem café Pão com prisunto E queijo Bolo que é feito aqui Nessa pandemia A gente começou a fazer Bolo aqui de um forno Que nós ganhamos Fazemos bolo agora Com frequência E junto também Vai ter um doce de banana Também Que eu fiz também E a vitamina Que é o carro-chefe É vitamina Ou de abacate Ou de banana Com aveia Canela e açúcar Deixa eu te falar uma coisa Esse bacon com calabresa Você colocou escondido Da Liele Liele não tinha deixado Você colocar bacon com calabresa A Liele Passa a permissão do Fábio O marido dela Ah, bom Então tá bem Laércio Isso tem um custo muito baixo Laércio A gente ganha muita coisa O Igor faz uma mistura De chocolate com café O café que sobra da véspera Ele mistura no leite No chocolate E fica muito gostoso E uma coisa que é importante Falar aqui Só pra concluir Sobre isso Que Falando de Chico E caridade Essa palavra Chico Ela No café da manhã Ela é falada toda hora Os amigos da manhã Já chegam Tem aquela pomadinha Vovô Pedro Porque eu tô com um machucadinho Aqui Eu tô com uma coisinha Eles já pedem E a gente toda hora Dá algum exemplo do Chico Ser essas histórias Tantas que nós conhecemos Para os tarefeiros Porque essa tarefa É uma tarefa Que tem hoje 63 tarefeiros Que vem De alguma forma Colaborando Cada um Fazendo o que pode Essa tarefa Não é de uma Nem de duas Nem de cinco pessoas Não São de várias Então um ajuda A descascar os legumes Outro ajuda a temperar Outro ajuda A fazer uma hortinha Que nós temos aqui Tudo isso São 63 pessoas Que ajudam a fazer Isso dia a dia Não E eu queria lembrar Que nós pegamos Do livro Sinal Verde Duas páginas E transformamos em banner E eles que leem Antes de começar A gente abre Bom dia pra todos Eles já lembram Já sabem Onde que a frase Tá Uma frase por dia Que aquela Hábitos infelizes É um desses Banner E nós vamos ler Eles leem Eles falam É muito interessante A participação deles Falando E dando ideia Então eles pouco a pouco Esse processo de evangelização Acontece Eles mesmo falam Não é só alimento do corpo A questão do estudo Da evangelização É fundamental também O Laer Só pra complementar É uma tarefa Que não é uma tarefa Assim necessariamente fácil É muito pelo contrário Assim Às vezes você tem que Separa a briga Separa a briga Confusão daqui Confusão dali Você tem que Retirar eles do recinto Imagina a gente Retirar eles do recinto Falar que eles não vão E engraçado É que eles entendem Eles entendem Eles continuam vindo aqui Só que a gente não deixa eles Por um período entrar Recebe o café da manhã Todo ali fora Porque senão Você cria um ambiente complicado Você imagina Uns homens fortes Destemperados Então é complicado Mas é muito gratificante O final disso É muito gratificante O Júnior E eu só testemunho aí Alguns deles Já falam assim Hoje eu não estou bom não Não vou entrar não Eles mesmo falam Alguns fazem a censura Eu vou tomar café aqui fora Por quê? Porque usou a droga Usou o álcool Alguma coisa Eu não estou bom não Hoje eu não estou bom não Aí fica lá fora São servidos Nenhum deixa esse entendimento E eles se sentem Tão seguros aqui De que pelo menos Três ou quatro Dormem Rotinamente Revezando Aqui na frente Ficam aqui na frente O Júnior Já ficou a rua E eu fico pensando Teve gente Moradores De prédios Que vieram reclamar com a gente E a gente foi bem incisivo Que não vamos mexer com isso É E eu fico pensando Em termos espirituais Imagina uma pessoa dormindo Num muro Que separa o grupo espírito Da rua Ali não termina a proteção Ali continua a proteção Muitos deles Em processos obsessivos Vão ter uma noite de sono tranquilo Porque o obsessor Não fica do lado do muro Do grupo espírito Então vão ter uma noite tranquila Imagina isso repetindo várias vezes Ocorre um processo De desobsessão Não faz propaganda Não faz propaganda Porque um monte de gente Queria dormir na calçada Do jefe Eu já estou quase me escalando Para ir dormir na calçada Do jefe Em reuniões mediúnicas Os espíritos falam Não se envolvam com eles Eles são Esse é meu Há 400 anos Há 300 Eles não se envolvam com isso Então está ocorrendo um trabalho Além do que a gente Muito além do que a gente pode imaginar A Liela falou do banner Mas no jefe todo Tem banner do Chico Palavras do Chico Frases do Chico E de tempo a gente muda de lugar Porque às vezes a pessoa Só vai num lugar Não vai no outro Então a gente muda Dentro do salão Tem 13, eu acho Banner Mas tem espalhado Nós temos dois quadros Que uma vez Por 15, 15 dias Uma vez por semana É escrito uma frase do Chico Com a referência De qual livro Qual capítulo São três ou quatro quadros Por aí espalhados Então a gente respira o Chico O tempo todo Mas isso não é um favor A gente respira Porque é uma gratidão Claro Leonardo, deixa eu abrir um pouco Aqui também para o Celso Se quer fazer algum comentário Celso Eu só queria comentar Que eu estou assim Impressionado E embevecido Com essa 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 família Que se tornou signatária Dessa herança Cultural e espírita Tão maravilhosa E que eu estou tendo O privilégio De Vivenciar com vocês Porque eu conheci O Laércio Em 2016 Quando por contingências Familiares Eu me mudei De Minas Gerais Para cá Vim morar Na casa de uma tia E eu vi o Laércio Fazendo a palestra Lá na Casa Espírita Bezerra de Menezes Eu não conhecia ainda O Caminho da Luz E depois eu fui Eu notei uma diferença Por causa do sotaque Da maneira de ele falar E tal Que ele não era um gaúcho Foi nos primeiros dias Que eu cheguei E aí aos poucos Eu fui tendo contato Com essa história Maravilhosa Da família de vocês E eu fico assim Impressionado E embevecido Como eu falei no início Porque é muito forte Essa história Assim Da dona Elenir Do seu lineu E dessa ligação Com o Chico E isso ser Absorvido por vocês Em forma de uma espécie De uma herança espiritual Que vocês estão desenvolvendo E continuarão desenvolvendo Por muito tempo E provavelmente As gerações vindouras Dos vossos filhos Serão também Continuadores Dessa Desse trabalho Na Seara De Jesus E Esse auspício Que foi concedido A vocês De terem esse contato Maravilhoso Contigo Eu queria dizer É bem assim Que a gente Conta, Celso Pode contar Eu queria contar Uma história Bem rapidinha Para vocês Eu estive pessoalmente Com o Chico Xavier Uma vez Foi em 1973 Eu fiquei órfão De pai E a minha mãe Não tinha condições Devido a problemas De saúde De ficar comigo E eu fui morar Com um tio em São Paulo Trabalhar de office Boy Numa empresa Na rua Conselheiro Crispiniano Em frente ao Mapping E ao Teatro Municipal Em São Paulo Para quem conhece São Paulo Eu era office boy Numa empresa De aparelhos De surdez E era Uma empresa austríaca De Viena Chamada Vienatone E eles vendiam Cintas Dobbs Cintas Para pessoas Que têm problemas De hérnia E eu ficava Na hora do almoço No lugar da recepcionista Que ia almoçar E eu ficava Substituindo a recepcionista E eu havia assistido Pinga Fogo Há pouco tempo Na televisão E aí vejo aquela pessoa Na minha frente Veio um Chico Xavier Procurando uma cinta Para a hérnia Eu reconheci Ele da televisão Mas eu tinha Apenas 15 anos 16 anos Aproximadamente Naquela época Menor de idade Eu trabalhava Com carteira assinada E tal E eu reconheci Ele fiquei Em estado de choque Aí eu disse O senhor pode esperar Porque os vendedores Todos que fazem O atendimento Estão no horário de almoço E ele ficou parado Um tempinho Eu lembro Estava de terno preto E camisa amarela E ele ficou Na minha frente Parado um tempo Me olhando Assim Agradeceu E se retirou E essa imagem dele Ficou na minha mente Durante muitos anos Mas eu não tinha Na época Eu não mensurava A importância dele E depois Por volta dos meus 40 anos Eu fui Eu tenho 62 Por volta dos meus 40 Anos Eu comecei A frequentar Casas espíritas Participar de grupos De estudo E trabalhar Como tarefeiro Tanto na área Da música Como na área Da biblioteca No lugar onde eu morava Na Serra do Cipó Perto de Pedro Leopoldo A 60 quilômetros De Pedro Leopoldo Então eu conheci Muitas pessoas ali Ligadas ao Chico E tal Então eu gostaria De agradecer Essa família Tudo isso De bom que vocês trazem Trouxeram para a minha vida Também Só isso Que bacana Celso Que bacana Essa história sua De ter conhecido o Chico Nessas condições Eu não sabia dessa não O Liel Antes de passar para vocês De volta Deixa eu dar uma rodada aqui E ver se a Yara Quer fazer algum comentário Yara Bem-vinda Bom dia, gente Obrigada, Laércio Obrigada, família Meirelles Olha, eu acho que tudo Que foi trazido aqui É de uma grandiosidade Assim que a gente Ficaria Eu acho que o resto da vida Ouvindo Porque é incansável E é muito gostoso Escutar Todos os exemplos Que Chico nos deixou Chico foi um exemplo vivo Da caridade Mas uma certa ocasião Que a gente estava estudando Lá no Caminho da Luz Com o Laércio Eu não sei se o Laércio Vai lembrar De uma história Falando de caridade Mas agora De uma caridade Para o Chico Que foi feito Quando ele era pequeno Em fase escolar Que ele levava Para a escola De merenda Uma daquelas Rapaduras Enfarinhadas Que era a merenda Que ele tinha Que ele levava E tinha uma coleguinha De aula Eu não me lembro Quem foi que contou Essa história Numa palestra Que eu assisti Foi um dos que conviviam Com o Chico Que o Chico Falou para ele E numa determinada Altura No recreio A coleguinha chegou E disse para ele O Chico Vamos trocar de lanche Eu gosto tanto De rapadura Você fica com o meu lanche Me dá o seu E ele dizia assim Ah não Esse meu lanche aqui Você não vai gostar não Ele não é bom E ela dizia Ah mas troca comigo Só hoje E ele trocou com ela E ela deu um sanduíche Que ela tinha levado Deu para ele E saiu bem feliz Com a rapadura Do Chico E isso se repetiu Depois Por longo tempo Por dois anos Se repetiu Essa situação Ele trocava A rapadura dele Pelo sanduíche Com ela E ele falou Depois Depois que ele cresceu Que aquela menina Ele descobriu Que ela levava sempre Dois sanduíches Para a escola E ela pedia Sem constranger ele O lanche dele Dizendo que ela gostava muito Do lanche dele Mas na verdade Ela tinha levado Dois sanduíches Ela trocava com ele Então a gente Estudando a história De Chico A gente vê por trás Todo esse apoio Todo esse amparo Que ele teve Também das pessoas E uma outra situação Também Laércio Que talvez você Me faça Você possa lembrar A história do lixeiro Que todo dia passava Na frente da casa Do Chico E dava um abraço nele E que depois Também foi Foi colocado Por alguém Que esse lixeiro Esse gari Ele tinha Uma responsabilidade Espiritual Ali Não só Recolhia só O lixo Material Mas ele recolhia O lixo espiritual Também Que tinha ali Então a gente Fica pensando Nas várias formas De caridade Que abrangeu Essa figura Chico Ele não Não só fazia Caridade Ele recebia Caridade Tem um meandro Todo ali Que é muito Grande E foge A tudo Muito interessante Essa Não Você já falou Lihara Você já falou Mas essa rede O Chico A reencarnação De Chico Xavier É um grande Projeto espiritual E aí Todos nós E essa pessoa Que você Que você citou Aí Todo mundo Participante Desse projeto Alguns beneficiários Beneficiários Para beneficiar É o que nós Estamos vendo Hoje aqui Meus irmãos Dando o depoimento Do Jeff Foram beneficiários Para beneficiar Se cortar a corrente Vai ter que assumir Essa responsabilidade Mas foram beneficiários Para beneficiar E no mesmo jeito Esse rapaz Que dava um abraço No Chico Essa mãe Que fazia a criança Levar dois sanduíches A pedido da criança É o próprio Chico Que conta isso É ele que conta Biógrafos anotaram A partir de depoimentos Do Chico Então é uma grande Rede do bem É a rede da vida Não é Leonardo A rede do bem Oláércio A gente vê Na biografia do Chico Lá atrás Em Peleopoldo Que em algum momento No início Ele estava falando Sozinho no grupo Ninguém ia E o Chico ficou Quase dois anos Falando sozinho E um dia Ele falou com o Emmanuel Isso aí Eu coloco Como parte das parábolas Do Chico O Chico reclamou Que o Emmanuel Estava falando sozinho Eu acho que o Chico Nunca reclamou nada E Emmanuel então Disse a ele Que pediria autorização Ao senhor também Acho que não precisa disso Para ampliar a visão Do Chico E foi ampliada E dali uma semana O Chico viu De quatro a cinco mil Espíritos Ouvindo ele falar Quem são esses Espíritos Leonardo Pois é Eu estou Isso aí Estou falando o que? Trinta e pouco No século passado Por que que esses Quatro a cinco mil Espíritos Ficaram vindo Do Chico? E aonde estão Esses quatro a cinco mil Espíritos hoje? Somos nós Reencarnados No movimento espírita Nós aprendemos A admirar E amar ao Chico Antes de reencarnar E depois Esses quatro a cinco mil Passaram Que isso é um curso E tem um período Início e fim Outros quatro a cinco mil Vieram E mais quatro a cinco mil Vieram E vieram E estão vindo Até hoje Então nós Assumimos um compromisso Com Jesus Via Chico Xavier O Chico afiançou As nossas reencarnações Então eu Quando as pessoas falam assim Eu não conhecia o Chico Quando encarnado Eu sempre digo Não conheceu Nessa vida Eu falei isso com o Décio O Décio E o Andorio Júnior Com as ideias Fantásticas De divulgação Mas eu não conhecia o Chico Foi o Décio Você foi um desses quatro A cinco mil E começou a ouvir o Chico E começou a ouvir a luz Fotografar pelo Chico Então essas ideias Suas não vêm de uma encarnação Só vêm Vêm de antes de reencarnar Então nós aprendemos A amar o Chico Antes de retornar à Terra E hoje estamos aqui E trazemos esse amor Para o Chico Todos nós Inconscientemente O Chico já está gravado Na nossa mente Nós sabemos Quem é Chico Xavier Nós temos uma gratidão Por ter aprendido A amar a Jesus Via Chico Xavier E hoje aqui estamos Cada um Esperado nesse Brasil enorme Mas cada um Com a missão E na nossa reunião A mamãe já falou Várias vezes Nossas reuniões mediúnicas Que espíritos Estão vindo à Terra Por gratidão ao Chico Esses jovens Que desencarnaram Deram mensagem pelo Chico E que tiveram vidas De mães De pais De irmãos Salvas Pela mensagem Que eles deram Eles têm uma gratidão Para o Chico E vão ficar só gratos No sentimento Estão retornando Para divulgar A obra do Chico Aprenderam no plano espiritual Muita coisa Estão Obras que o Chico criou E que estão sendo fechadas Ou queriam ser fechadas Não vão ser Porque outros estão retornando Por gratidão ao Chico Então o projeto Chico Xavier O projeto de Jesus Para a Terra Se chama Projeto de Chico Xavier Envolve Milhões e milhões De nós Não é em um momento só É uma coisa Que não temos de menção ainda Somos todos amigos De Chico Xavier Leonardo Você falou Que esse trabalho Está pelo Brasil inteiro O tempo vai passando E eu não consigo Eu não consigo Atender a tudo Que eu gostaria Eu quero ainda Resgatar Alguma pergunta aqui Para a Liele Alguma pergunta aqui Do chat Mas antes Eu queria Rodrigo Tu está na escuta Que eu sei Rodrigo Eu queria Rodrigo do Vivência Espírita Tudo isso está funcionando Pela generosidade Pela caridade deles Esse Chico Xavier Olha pelo Rodrigo Viu Rodrigo Claro que está olhando Rodrigo Vamos conversar um pouquinho Com o seu Carlos Dona Elizabeth Que estão por aí No estúdio Porque Leonardo Falou que essas pessoas Estão pelo Brasil inteiro E eu não conheço O seu Carlos pessoalmente Mas segundo entendi Ele é dirigente Frequenta um centro espírita Em Mato Grosso Do Sul Me parece E conhece Chico Xavier Desde o início Dos anos 70 E vamos ouvir Como é que o seu Carlos Conheceu o Chico Xavier E como que ele Qual foi a influência De Chico Xavier Nos trabalhos Desenvolvidos Pelo centro espírita Estão por aí Rodrigo? Acho que não Eu acho que não Também Então Depois ele me dá Um toque Qualquer coisa Ele dá uma interrompida E fala Eu vou já passar Então para Para o chat Muita gente do chat Elogiando vocês Não conhecem Como eu conheço Não é Leonardo Aí fico elogiando Vocês Eu acho que é isso Nós nos conhecemos E aí Mas tem uma pergunta Aqui bacana Para a Liele Que eu vou resgatar Para passar a palavra Para ela Que é sobre Eu sei que Leonardo Também trabalha Com esse assunto Mas a Liele começa Que é sobre Evangelização de jovens O Liele E fala um pouco Sobre isso Essa coisa Que a pergunta Aqui é da Fernanda Maracunha De Campinas Mas a Fernanda Traz uma preocupação Que é geral Um pouco assim Um envelhecimento De certa forma Do movimento espírita Como é que a gente Inclui mais os jovens Nesse movimento Como é que a gente Evangeliza jovem Assim O que a gente percebe Até mesmo nós Como jovens Que participamos Do movimento espírita E permanecemos O grande atrativo É o trabalho espírita Então aqui Desde muito cedo O nosso jovem É convidado A participar Da evangelização Desde muito cedo 13, 12, 13 anos Colocamos junto Com um de nós Mais velhos E eles têm Bastante autonomia É uma coisa Que a gente Trabalha com eles Eles têm liberdade De planejar a aula A gente tem reuniões Mensais Mensais E a gente Dá as linhas De conduta De conduta Porque isso é uma coisa Que a gente Nós temos mais de 100 evangelizadores Na casa Mas essas reuniões Vão dando Para que todos tenham A mesma linha De raciocínio Mas tem muita autonomia Então os jovens Eles se sentem Completamente útil Dentro das responsabilidades Que é dado E percebendo O que ele pode realizar Então a grande Eu acho que o grande Mecanismo é esse É o jovem Participando da casa espírita E as diretrizes A gente vai dando As orientações Mas eles também No convívio com a gente Vão aprendendo Muita coisa Então eles participam Da música É interessante Que a gente aqui Não tem tanta divulgação De trabalho Convívio social Vamos dizer Eles não são estimulados A se encontrarem Na casa de A De B ou C Eles são convidados A participar do trabalho Se encontram E se confraternizam Dentro da casa espírita São as tarefas De carregar peso Que a gente brinca Que a gente tem O crossfit do Jeff Que vem cá Carrega peso Leva a bolsa Agora na doação De alimentos Que a bolsa É muito pesada Eles são convidados A montar essa bolsa Eles são convidados A auxiliar Que as mães levem As bolsas Porque hoje A gente não está Na comunidade A comunidade Que vem até nós E como é que a gente Vai participar Disso A tarefa da cozinha Que é ampla Ah, eu sei fazer um bolo Pode vir fazer o bolo E assim a gente Vai agregando o jovem E sobretudo Eu acho que Aí é o Leonardo Que evangeliza mais O jovem Mas essas vivências Do Chico Isso faz parte De toda aula de evangelho Então eles também São sensibilizados Pelo homem Chico Xavier Que a gente não está Preocupado de falar Da mediunidade do Chico A gente está Sobretudo de falar Do homem Chico Xavier Nessas vivências Do dia a dia E são inúmeros Inúmeros casos Não só por nós Mas o que a gente Vai aprendendo Vai lendo E isso vai sensibilizando Eles completamente Nesse movimento mesmo Da caridade Da generosidade Que é o que Chico Nos trazia Então a gente tem Graças a Deus A gente tem Um grande número De jovens Participando É A gente sempre Entende Aqui no Jeff Nós entendemos Sempre Eu trabalho Com a mocidade Há 43 anos E é o trabalho Que eu mais gosto Que eu mais me realizo E a gente sempre Entendeu E entende Que o jovem Tem que ser tratado Como adulto Eu não vou tratar Jovem com jovem A gente vê Às vezes Como a mulher citou Vamos fazer uma festinha Para jovem espírita Não tem coisa pior Que festa Para jovem espírita Porque não tem palavrão Não tem briga Não tem piada Não tem nada E o jovem Não gosta disso Negócio das confusões Então A imagem Que a gente passa Para o jovem É que a casa espírita É o porto seguro Para eles E eles vão pedindo tarefas Vão pedindo tarefas E eles sabem Que E nós sabemos Que em algum momento Da vida Eles vão ter dificuldade Alguns jovens Com 18, 19 anos Saem A maioria sai Mas no momento De dor Retornam Passaram-se 10, 15 anos Eu voltei aqui Porque aqui Eu sei Que eu vou encontrar O que eu quero E alguns pais reclamam Ah, meu filho Sai da casa espírita Gente Se todo mundo Que quer ser bom Ficar na casa espírita O que vai ser do mundo? Muitos são lançados Aprendem Tem uma base aqui E são lançados no mundo E se tornam profissionais Em áreas diversas Formadores de opinião Mas com uma base moral Cristã e espírita Aqui na mocidade Por exemplo Nós estamos há alguns anos Já Mocidade 3 Alguns anos já Estudamos as obras do Chico Estudamos E aí a vida continua Porque ali tem tudo Que o jovem interessa Tem namoro Tem traição É um script perfeito E os jovens adoraram E gostaram tanto Que em algum momento Da reunião Eles passaram A fazer as reuniões Pediram para falar Fazer as reuniões E nós só dávamos Um complemento Estudamos sexo Destino também Perfeito Agora Antes da pandemia Estávamos estudando A caminho da luz A pedido deles Então a obra do Chico Está norteando A todo mundo Não é só o mais velho não O jovem hoje Com uma base de informação Muito grande E quando a gente mostra Os princípios doutrinários ali Eles ficam encantados Com isso Então a gente tem jovens Aqui hoje Que foram todos Passaram todo o processo De evangelização Na mocidade Na casa É infantil Juvenil E hoje estão casados E trazem filhos Eu seria avô Eu e o Lier No cavalão Nós somos avós Porque tem crianças Que foram por nós Evangelizadas É que os filhos cresceram Vêm aqui E agora estão vindo os netos Então vem a avó com o neto Eu e o Lier Somos avós Já para a comunidade do cavalão Isso é muito legal Essa história dos jovens E trazendo para o Chico Fabinho Pega o microfone aí O Chico era um garotão Fabinho O Chico era jovem Nós conhecemos o Chico Na casa dos 60 anos E convivemos mais com ele Na casa dos 70 Porque a década de 80 Foi a década que a gente Teve mais vezes por lá Então ele era um garotão De 70 anos Você concorda? Fala um pouco disso para a gente É A jovialidade do Chico A gente pode dizer que era tanto na sua energia Porque acompanhar o Chico na sua peregrinação Ou acompanhar o Chico ao longo da sua tarefa toda Não dava Eu lembro que a gente Eu ia lá para o Grupo Espírita da Prece O Chico estava psicografando já Há umas 5, 6 horas Eu ia para o carro dormir Porque eu nos meus 15, 17 anos Eu não aguentava virar a noite Igual o Chico virava E quando chegava às 4 horas da manhã Estava terminando a reunião Às vezes a reunião terminava às 6 da manhã Que um dia clareando E eu querendo ir para o hotel dormir E o Chico querendo tomar café No bar da esquina Para poder E logo depois A gente estava na casa do Chico Para poder ele assistir Preparar o almoço E poder ir para o abacateiro, por exemplo Então assim Era de uma energia impressionante Mas não era só isso Era a maneira como o Chico via isso Trazendo assim para os nossos causos da família Mamãe tinha Mamãe levava as noras As candidatas a noras Vamos chamar assim Para o Chico conhecer Porque tinha que passar pelo crivo do Chico Então tinha toda essa Ah, fulano é muito boa Aí mamãe fala Ah, então tá bom Esse casamento vai dar certo Tá tudo certo Pode casar E tem uma ótima de você Na verdade Quem vivenciou isso foi você e Júnior Mamãe tinha Mamãe usava o Chico No processo educativo dela Coisas que ela queria dizer não Ela Ela Chico, fala para os meus filhos Que não pode fazer isso E aí tem o caso da história Do desfile da escola de samba Né, Laércio? Que você Você e Júnior Tinham se preparado para o desfile E mamãe não queria Na Mangueira Na escola tradicional aqui do Rio de Janeiro Então mamãe não queria Não queria porque Os filhos ficarem longe de casa A noite inteira Carnaval Porque também aquilo já era Uma preocupação E aí mamãe leva para o Chico Essa história Chico, meus filhos Querem desfilar na Mangueira Chico Né, Júnior e Laércio Querem desfilar na Mangueira O que você acha disso, Chico? E o Chico diz assim Que beleza, Elenir Se eu pudesse eu ia junto Então isso mostra toda A jovialidade do Chico E mamãe nunca mais E não só Mamãe não reclamou mais Como anos depois Ela alugou uma van Para a gente ir no desfile das campeãs Porque ela queria participar também Então é isso aí Então assim A jovialidade do Chico Era impressionante Ô Fabinho O Chico Fabinho e todos vocês O Chico não tinha Essa moral simplista De separar o certo do errado Assim com infantilidade Como muitas vezes a gente faz O Chico As nuances eram muito grandes Eu estava vendo o Júnior Falar do Amigos do Amanhecer E não deu tempo na hora De eu comentar Que o Amigos do Amanhecer O jeito que Júnior trabalha com eles Todos vocês Mas Júnior como liderando o trabalho hoje Trabalha com eles Mas é um trabalho absolutamente Com a cara de Chico Xavier Eu quero dizer o seguinte Júnior Não é assim Ô meu irmão Querido Que bom Jesus te abençoe Que você esteja aqui Até porque Não é assim que se opera No dia a dia Eu vejo você operando com eles É numa relação Absolutamente de igual Ô rapaz Faz isso não De novo você está fazendo isso Pelo amor de Deus Ou seja Eu quero dizer Eu quero dizer que não é afetada Com linguagens cristãs Que são muito válidas Obviamente Mas não se usa desse tipo de O Chico não usava Esse tipo de Linguagem Não é necessário usar Essa linguagem Para ser bom Isso que eu estou dizendo Isso que a gente aprendia com o Chico Você pode fazer isso Numa linguagem corriqueira Cotidiana Como você costuma trabalhar com ele Júlio De uma maneira De igual para igual Espera aí Isso não Aqui sim Sempre muito respeitosa Sempre muito respeitosa Mas Tendo um controle Da situação Que a gente não pode Perder o controle ali Se a gente perder o controle Fica complicado Mas Laércio É comum eu estar andando Na rua de Niterói aqui Eu com o meu patinete Indefectível Eu fico andando Para cima e para baixo E Eu passo por ele Ô tio Júnior Ô seu Júnior E para para conversar Às vezes eu encontro Um campo sombendo Para para conversar Aqui e ali E é comum eles contarem Os problemas deles O que é que eles estão vivendo E é para tomar Uma situação complicada agora Estou muito longe Do meu filho Muito tempo Está sendo difícil Segurar a bebida A família Liga para cá Para saber se é deles A gente vai dando informação Mandando a chamar Às vezes vem aqui Visitar eles Às vezes eles tentam Se internar Para poder parar Com a droga Um ou outro Não consegue Volta E eles às vezes Voltam envergonhados E a gente fala Que vamos ter coragem Vamos continuar aqui E abraço eles Aqui no carinho Porque eles não podem Sentir vergonha De vir aqui E nem nós estamos aqui Para poder julgar eles Em hipótese nenhuma Nosso trabalho É tentar fortalecer eles Para que eles possam Dar prosseguimento Na encarnação deles O Laércio Muito bom Muito bom Muito bom Do Aje O Aje O Aje O Aje Leonardo Antes de você começar A falar do Aje Vou dizer para vocês Que já são Falta 13 para meio dia Então vamos dar Mais uma rodada Por aí Para a gente ir terminando Pode falar do Aje O Aje É um trabalho Que mamãe criou Tudo isso Inspirado do Chico Gente Chama-se Amigos da jornada Da experiência Mamãe sempre foi contra Dizer A terceira idade Ou a melhor idade Foi a melhor por quê? Tem dor no corpo todo Você passa mal Toma remédio A beça Então não é a melhor idade Nunca Então ela criou aqui O Aje O Aje funciona Agora com a época Da pandemia Nós paramos Às segundas-feiras De duas Às cinco e meia Da tarde Nós acolhemos aqui As velhinhas Oitenta e poucos Noventa anos Muitas Nem são espíritas São filhas De tarefeiras espíritas E que tem uma vida Muito confinada Então criamos esse espaço Mamãe criou esse espaço Elas vêm para cá Às duas horas Fazem trabalho manuais Tem palestras com médico Palestra com nutricionista Música Aprenderam esperando Uma época aí Fazem desenhos Bordados E depois Tem dez ou quinze minutos De evangelho Tem o passe E toda velhinha Gosta de um bom lanche Então é servido Um lanche As mesas São colocadas Panos bordados A xícara Com prato Com colher E aí é servido Chocolate Café com leite Chá Bolo Biscoitos diversos Estou falando aqui De mais dez ou quinze velhinhas Mais Tem mais Toda segunda-feira Nós paramos agora Por causa da pandemia E digo É uma tarefa Aqui no jefe A gente não para A gente funciona Direto o ano inteiro Natal Ano novo Não se para Carnaval Não se para Porque o Chico Dizia mais uma vez O Chico Por isso que o Laércio Falou nos horários Que a gente funciona Quase o dia inteiro O tempo todo Porque o Chico Dizia que a dor Não tem hora E ele falou Muitas vezes Saberá um tempo No futuro Que os grupos Espíritas Não fecharão As portas Vinte e quatro Horas por dia Porque a dor Não tem hora Então hoje A gente faz O que a gente pode A gente funciona Bastante vezes Lembrando Que para ser tarefeiro Do jefe Nós temos 12 reuniões De estudo E quatro reuniões Públicas Para ser um tarefeiro Do jefe Tem que começar Tem que frequentar Pelo menos Seis meses consecutivos Duas reuniões Por semana Uma reunião Pública E uma de estudo Ou duas de estudo Duas públicas Não Mamãe dizia Eu conheço Muita gente Obsediada No trabalho espírita Mas não conheço Ninguém obsediado No estudo Espírita Porque o estudo Liberta O estudo esclarece Conhecereis a verdade E ela vos libertará Então a gente cobra Assim Essas 12 reuniões De estudo Tem ficha de presença E tempos em tempos A gente pega e olha Às vezes eu falo Com uma pessoa Até assumida Não, tem duas reuniões Que não vem Vamos ver a folha de presença E tem dois meses Que não vem E a pessoa Ela se sente valorizada Quando nós cobramos Uma casa tão grande Com tanta gente Pararam e pensaram em mim E ela passa a frequentar normalmente De novo E nosso objetivo é esse Que as pessoas se libertem Pelo conhecimento espírita Então é uma casa Que a gente tem uma disciplina A gente solicita isso Mamãe aprendeu muito com o Chico Já falei no início Das vestimentas A gente solicita realmente Que as pessoas Que as pessoas Têm que andar De uma forma adequada Porque cada ambiente Tem um uniforme Tem um uniforme No centro cirúrgico Tem um uniforme Do médico Do odontólogo Do faxineiro Então por que Não tem uma roupa Decente? Nós estamos lidando Com almas enfermas Na casa espírita Tanto de dois lados Tanto o tarefeiro Como o frequentador O tarefeiro também É um espírito Em recuperação E tem suas dificuldades Então a gente tem Uma disciplina Existe um clima De fraternidade Uma frase Que mamãe sempre usa Alegria sim Brincadeira não Então as pessoas Que estão vindo aqui Com dores fortes De perder Gente querida A brincadeira Com o outro Incomoda a pessoa Alegria contra a gente Do amor Do serviço Bem feito Não Mas a brincadeira sim Então a gente tem Que ter muito isso Na casa É uma casa grande Mas a gente Concientiza as pessoas Quem conhece Sabe que é um clima De fraternidade Muito grande Mas existe Uma disciplina sim Os assustos Na cozinha São vigiados São policiados Porque as vezes As pessoas acham Que estão na cozinha Não estão no salão espírita Mas estamos dentro De uma casa de Jesus O assunto tem que ser O mesmo em qualquer lugar Legal Leonardo Muito bom Fabinho e Ler Querem fazer Suas despedidas Eu de minha parte Só para agradecer Agradecer Esse tempo E a oportunidade Dessas Dessas memórias Ativas Então que Jesus Nos abençoe sempre Também queria agradecer Muito Mas dizer que eu me lembrei De uns três ou quatro casos Aqui nossos Que não foram falados Mas está bom Conta um Conta um Fica Fica para a próxima Olha Eu me lembrei De uma batida De carro Dos meninos Do Júnior E eu lembro Que eu fui lá Socorrer ele Com o papai E a pessoa Foi meio agressiva E papai Não quis confusão E pediu para passar No trabalho dele Isso era uma sexta-feira à noite Na segunda de manhã Para eles acertarem O prejuízo E eu fiquei muito chateada Que o papai Não sabe Foi dócil demais Depois a gente soube Que o Júnior Foi A pessoa foi Meia agressiva Com o Júnior O papai aceitando isso Você também não está Ensinando ele A fazer o que é certo Eu fiquei com aquelas Conversas Por aqueles dias Acabou que Quando ele foi procurar O Chico Foi procurar O papai Na segunda Ele admitiu O erro dele E ficou assim Cada um paga Seu prejuízo Naquela semana A mamãe Vai ao Beraba E conversa com o Chico E conta essa história Aí o Chico Elenir Fala com a Liel Que às vezes Um gesto nosso De paciência De calma Impede Problemas Que poderiam levar Séculos Para serem resolvidos Então são Vem Vai vindo à tona As situações Do nosso Do nosso dia a dia E a gente fala assim Um pequeno detalhe Como a gente aprendeu Com o Chico Aprende E é essa gratidão Que a gente traz No nosso coração E é por isso Que a gente agradece Profundamente A oportunidade Que nos foi dada De relembrarmos Situações tão preciosas Para todos nós Que Jesus sempre Nos fortaleça E nos fortalece No caminho do bem Muita paz Para todos Muito bom, Lely Lindo esse último caso O Igor está por aí, gente? Está, então Ele está aqui aguardando Porque aí nós vamos Igor, eu vou te fazer famoso Ainda no Brasil inteiro Igor, com essa voz E esse violão Essa primeira música Que foi cantada Foi da autoria De Norberto Erdi Boixá Como nós comentamos Quando o Chico Veio fazer o lançamento Do livro aqui No estádio Cai Martins Que é o maior estádio Da cidade E temos uma outra música Também de autoria Do Norberto Que o Igor Vai nos apresentar agora O Igor Vai se preparando aí Já passo para você Só me despedir Porque a gente vai terminar Com a música do Igor Rodrigo Só dizer para você Para você falar Com o seu Carlos Que a gente chamou Vocês em algum momento Eu convidei Não tem problema Ah, o seu Carlos está aí Está aqui sim A gente não ouviu Porque eu tive que Sair para fora Para atender uma ligação Eu acho que foi Bem no momento Gente, o Igor Segura um pouquinho Vamos ouvir Não podemos deixar De ouvir o seu Carlos A Bíblia do Chico Xavier Desde os anos 70 Não tem problema Só para ele Dar um alô Só para ele dar um bom dia Para o pessoal Falar de onde ele vem Quando é que ele conheceu o Chico Só para a gente Não terminar sem isso Legal Só para falar aqui também Que amanhã Ele vai estar aqui conosco No programa Vence Espírito Das 8 às 10 O evento retoma Às 11 horas Então amanhã Ele vai estar aqui No programa ao vivo Falando também Contando as histórias Aqui do Chico Ele agora só faz a propaganda Do programa amanhã A gente vai estar junto No programa amanhã Tá certo então Pode dar um alô aí Seu Carlos, por favor Bom dia a todos É com muita alegria Que a gente está aqui Conhecendo o estúdio Chico Xavier Na vivência espírita Na vivência espírita O Rodrigo Tivemos um longo bate-papo Aqui Onde nós pudemos Saber algumas coisas a mais De Chico Xavier E nós temos também Nossas histórias com Chico Xavier Já Desde Do mês de junho De 1970 Quando começou a nossa amizade Com ele E perdura até hoje É o que eu posso dizer Sinteticamente É isso aí Perdura até hoje Que bacana Seu Carlos Amanhã Às 8 da manhã Então nós estamos convidados Exato No vivência espírita O vivência espírita tem uma Bom O nome do estúdio É o estúdio Chico Xavier Vivência espírita É uma referência Para nós Em termos de Buscar Manter viva A memória Do Chico Seu Carlos Falou muito bem A amizade deles Perdura Até hoje E Seu Carlos Eu sempre digo Que Somos amigos De Chico Xavier Todos aqueles Todas aquelas Que procuram Estudar as suas obras E seguir os seus exemplos Chico Xavier Não é amigo De quem Apenas de quem O conheceu Sei que o senhor Concorda comigo Todos aqueles Que se somam No estudo Da obra espírita Do estudo Da doutrina Que o Chico Vivenciou Todos nós Que nos inspiramos Na vida do Chico Somos amigos De Chico Xavier Esse encontro Não é um encontro De quem conheceu O Chico Xavier O encontro O encontro de amigos Chico Xavier É um encontro Daqueles que estão Preocupados Ocupados Em estudar Sua obra E seguir os seus exemplos Isso é que caracteriza Os amigos De Chico Xavier Então a gente Então a gente Eu gostaria Eu gostaria Então de só Fazer um pequeno Adendo aí Que desde 1967 A gente imprime Mensagens E divulga As mensagens Do Chico Ele próprio Ele próprio Entregava as mensagens Que eu passava lá Para deixar Muitas mensagens Ele escrevia Eu tenho carta De próprio punho Ele me pedindo Para imprimir Determinadas mensagens Que ele queria distribuir Temos livros Que ele nos enviou Cartas E o nosso A nossa questão É a divulgação Essas lives Que se chama lives Hoje Nós estamos Desde 2013 Desde Agosto de 2013 É só entrar no Youtube Nós estamos Transmitindo Ininterruptamente Todas as nossas reuniões E as palestras Inclusive Nós temos No nosso site Palestra do Baceli Tem palestra do Geraldinho Geraldinho esteve Na minha casa E tem muita história Por aí Que bacana É isso aí É isso aí Vamos divulgar a obra Também é uma forma De caridade Então vou me despedindo Vamos nos despedindo Lembrando que Hoje à tarde Falamos do Geraldinho Hoje à tarde Tem um bate-papo Leonardo Hoje é sobre Com jovens Bate-papo Do Geraldinho Do John Mediado pelo Cristiano Alves Aqui da nossa casa Quem é a pessoa Que realmente organizou Esse encontro Foi o Cristiano Eu sei que ele está Aí na escuta E hoje ele vai estar Mediando com o John E com o Geraldinho Um papo com os jovens Vocês podem divulgar Entre o grupo De jovens da casa Que vai ser um bate-papo Vai ser um pinga-fogo Quanto mais difíceis As perguntas Para o Geraldinho E para o John Melhor Vamos tirá-lo Tirar deles O que eles têm De melhor Para nos dar Então os jovens Podem se preparar E amanhã Nós temos Dois momentos Especialíssimos Porque de manhã Com Dona Terezinha de Castro Terezinha de Castro É uma senhora Que privou Da amizade Mais íntima Com o Chico Xavier Nós vamos ouvi-la E de tarde Terminando Com o Carlos Baccelli O próprio Leonardo Que está aqui Conosco Vai mediar O Baccelli Como de hábito Vai encerrar Uma antes Amanhã Às 16 E hoje Às 18 Temos o Celso Que estava aqui Conosco E outros artistas Que estarão No momento Live musical Vamos curtir Um pouco de música De bom nível Hoje às 18 horas Tudo isso Pelo canal Do Vivência Espírita Por esse mesmo canal Que nós estamos E tem o Sérgio Santos Beijo no coração Tem o Sérgio Santos E a Marlene Tem o Sérgio Santos E a Marlene Também assim Sérgio Santos A Marlene O Celso E tem mais alguém O do Sérgio Santos É amanhã Amanhã às 15 horas Antes do Baccelli Hoje às 18 É o Celso E eu não lembro mais quem Tiago Ariel E o Celso Jardim E a Luizinho Tavares Isso aí Hoje às 18 Amanhã às 11 Terezinha Castro E Lucila Mansu Às 15 De novo música Sérgio Santos E Marlene Estão sempre Nos encontros Amigos Chico Xavier São figuras Fazem parte Do encontro E às 16 horas O término Com o Baccelli Obrigado Rodrigo Agora mais claro Para todo mundo Tudo isso já está No site do Vivência Espírita É só vocês Marcarem a sineta Para poderem Serem lembrados Pelo próprio YouTube Que vai acontecer Então a gente Se despede Agradecemos a Jesus Agradecemos ao Chico Que está conosco Nesses momentos Como já foi dito Como já foi dito aqui Esse encontro De amigo Chico Xavier Não é pelo Chico Não é para homenagear o Chico É por nós Nós é que precisamos Nesses encontros Para a gente ficar mais Embebidos Nessas memórias Vivências Histórias E conhecimentos Beijo no coração De vocês todos Igor Som na caixa É o Igor Vai cantar agora A música que chama O Bom Combate Também é do Norberto Seria possível Mudar a câmera Para ele também? Posicionar a câmera Para ele? Para aparecer? Se conseguir Tchau Nara Tchau Celso Tchau Yara Tchau pessoal Muito obrigada Pela oportunidade Amo vocês Deus os recompense Tchau irmãos Liele Beijo Coraçõezinhos Põe a câmera No Igor Fábio Como é que nós vamos Fazer ele famoso Se não puser a câmera Nele Aí Legal Ele se armou Na oração Na fé Por munição Na esperança Ele se escudou Usou da paz O capacete O estandarte Ele escreveu Só a palavra Amor Depois partiu A consolar A consolar Os semelhantes Sofridor A toda hora Todo instante Sem temor Do bom combate Sempre a participar O bom Jesus Falou que é assim Que se deve fazer Pedro, Leopoldo e Uberaba Sabem muito bem Da sua luta Desde a aurora Ao anoitecer Ao anoitecer Ao anoitecer Ao anoitecer Ele se foi Num dia tão lindo Com todo o seu povo Sorrindo Por toda a vida Falou de amor Trazendo a todos Alívio a dor Sua voz se calou Suas mãos já nos crevem Perdemos um elo maior Mas fica a sua vida Como uma lição Uma esperança Em cada coração Teu corpo frágil Há muito não tinha Mais forças Para continuar Mas ele sabia O dia marcado Um instante preciso Para nos deixar Sabemos que hoje Aonde estiver Prossegue incansável Em sua missão Em outros lugares Há outros corações Levando a paz O amor e o perdão São tantas páginas Verdades trazidas Lindas mensagens Aclarando as vidas Obrigado por ter Em nossas vidas Senhor Colocado essa luz De amor Obrigado por ter Em nossas vidas Senhor Colocado essa luz De amor Sabemos que hoje Aonde estiver Prossegue incansável Em sua missão Em outros lugares Em outros lugares Há outros corações Levando a paz O amor e o perdão São tantas páginas Verdades trazidas Lindas mensagens Lindas mensagens Aclarando as vidas Obrigado por ter Em nossas vidas Senhor Colocado essa luz De amor Obrigado por ter Em nossas vidas Senhor Colocado essa luz De amor Em sua missão